Alô, alô, ei, ei, testes, estamos online, eu acho que sim. Alguém vai me dar um feedback? Faz tempo que a gente não faz isso, hein? Faz tempo que a gente não faz isso, tava testando um negócio super da hora aqui. Provavelmente vocês já devem terem visto, que é o Broadcast. Tudo certo, aparei, good thing tag. Do olho, cara, esse do olho é bizarro. Esse aqui, acho que eu ativei agora. Acho que eu tenho que olhar na câmera pra ele pegar, não sei. Emoção, não, não é do ruído não, pô. Substituição, contato visual. Essa fita aqui, olha lá. Mano, isso é surreal, porque dá pra ver que esse olho não é meu, porque eu tô olhando pra tela, eu tô olhando pra baixo. Igual eu fiz agora. E você tá vendo que tá dando flick no olho, que bizarro, mano. Tipo, é da hora, mas é bizarro. Eu poderia criar vídeos fazendo isso, mas é muito fake, olha lá, cara, que cara de assassino psicopata que eu fico. Bizarro. Essa do olho é pica, mas é estranho, mano. É tipo, é legal você entender a mecânica, porque, tipo, agora eu tô olhando pro chat do YouTube. Mas o negócio, ele tá meio que, mano, zoado, entendeu? E pica com essa cara muito falsa. Eu não vou nem deixar ativado, porque é bizarro, porque às vezes ele buga, e eu tô olhando aqui pra baixo. Aí ele olha pra cima, aí ele olha pra baixo, aí ele olha pra cima, aí parece que eu tô te julgando, tá ligado? Eu tô vendo que você tá fazendo alguma coisa aí no chat, tá ligado, maluco? Eu tô vendo você fazer merda aí no chat. Então eu deixo desativado, não tem como não, mano. Voltamos, galera. Salve, salve. Deixa eu voltar aqui na ceninha. Bom, essa ceninha, eu nem sei onde que tá a minha cara aqui. Putz, peraí. Peraí. Achei. Tô de volta. Essa ceninha, é... Que eu venho trabalhada aí essa semana. Sei lá, só for fun mesmo, esse aqui é o concept. É do... Um artista que eu curto bastante. Vou apresentá-los pra vocês. Ah... Eu vou apresentar... Aqui, ó, Stefan. Ainda bem que apareceu aqui no filtro, porque eu nem lembrava mais o nome dele. Ele faz várias casinhas, várias coisas, é bem maneiro o estilo dele. Eu tô representando-me em 3D apenas for fun, tá ligado? Nas minhas horas vagas, ó, bem foda. Apenas nas minhas horas vagas. Ele tem umas coleçõezinhas NFT aqui. Ah... Curious Cabin. Aí eu tô fazendo apenas por... Diversão mesmo, tá dando... Tá dando lag, mainstream? Tá falando aqui que tá dando lag. Eu teria que aumentar meu beat rate. Mas aí eu teria que cancelar live pra abrir de novo, não vou fazer isso não. A menos que esteja dando lag, mas ninguém reclamou, então... Não vou fazer isso não. Então ele tem essas casinhas assim... Eu peguei algumas pra fazer, só... Só brincar mesmo. Ver um pouco mais sobre... Iluminação... Um pouco de materiais, né? Hoje eu até publiquei lá no meu Instagram sobre esse material aqui que eu fiz. Então... Só por diversão, né? Mais pra pegar render e luz. Isso aqui também eu vou... Sei lá... Quero acabar isso aqui pra poder fazer o MP2.0, né? Então... Cara, o Caetano falou pra ir logo pro ponto da modelagem e parar de enrolar. Putz, cara. Você vai ter que ver em 2x aí. Porque vai tá enrolado, não tem como. Até porque a modelagem acabou, não vai ter mais, né, fera? A modelagem já tá pronta. Agora eu vou trabalhar um pouco os materiais. Nem lembro, pra ser sincero, nem lembro os materiais que eu trabalhei. Essa, pessoal, é uma live de descontração. Tô aqui pra trocar ideia. Porque, tipo, eu ia fazer isso aqui sentado aqui de boa. Sem fazer nada, tá ligado? Então... Agora eu vou fazer com vocês olhando. Me julgando aí. Esse aqui foi o que eu fiz. Que eu criei essa parada aqui. Isso aqui foram vetores que eu troquei a imagem. Do mesmo material. São vários materiais. Eu troquei a imagem. Hum, hum, hum. Porque eu teria que trabalhar com certeza melhor esse... Esse metal aqui, ó. Metalzinha. Tipo, tá legal. Mas, porra, material é meu fraco, tá ligado? Meu material é meu ponto muito fraco. Então eu vou ter que achar uma alternativa. Eu tô aqui pra aprender, cara. Não vai ser uma live pra eu ensinar pra vocês, não. Vai ser uma live pra... Pra gente aprender junto aqui. Inclusive, eu acredito que vocês têm muito a me ensinar aqui. Pra ser sincero. Sempre aprendo muito com meus alunos, cara. Deixa eu abrir a janela que tá um calor. A luz vai estourar, mas tá bom. Melhor ter a luz estourada que no calor. Putz, a cena do MP, eu nem sei onde que tá, mano. O Caetano tá pagando pra fazer live. Emoção. Ele não é. Bem provável, bem provável. O Caetano tá pagando pra fazer live, cara. E eu não tô cumprindo aqui os objetivos. Pra quem trabalha no Maya, é melhor que o Blender. Pra quem trabalha nível pro Maya, é melhor que o Blender? Lógico que não. Nunca será. Tá maluco? Então, o foda desse desenho é que, tipo assim, ele é bem tricky, né? Tricky, ele é bem... Foda, cara. Ele é bem... Sei lá, ele engana muito a olho nu. Porque, tipo, tudo é muito tão apegada como se ele tivesse um filtro roxo. Aí você não consegue identificar muito bem se o material é roxo ou se é tudo parte da iluminação. Ó, Eric, você não é muito bem-vindo nessa live aqui não, viu, fera? Tô zoando, mano. Eric é um monstro, monstro, monstro. Acompanha a gente desde o começo do canal. Lembro dele, tem um trabalho fenomenal, cara. Environment Artist estilizado, absurdo, absurdo, absurdo. Fala, John. Fala, John. Fala, John. Fala, John. Esse aqui ele tá com Solidify, né? O material do Blender seria só pra render o Blender ou leva pra um Gomez Engine material? Não, só pra render o Blender. Já mudou a cor do mundo? Cara, eu nem lembro se eu mudei a cor do mundo. Boa pergunta. Eu acho que eu adicionei um HDR, mas eu acho que eu nem queria adicionar um HDR. Porque ele tá muito fraquinho. Eu nem sei se eu quero colocar HDR nessa música. Nessa música. Eu nem sei se eu quero colocar HDR nessa... Ah, cara. Essa cena. Essa música foi foda. Eu nem sei se eu quero colocar. Eu acho que eu vou até trocar isso aqui. Eu acho que eu prefiro meter um Sky Texture aqui. Fiz merda. Porque eu deveria plugar isso aqui em algum shader, se eu não me engano. Tá, cara. Meu conhecimento de shader é muito péssimo. Aqui, ó. Só que aí que é o lance, ó. Se eu meter aqui, ó. Surface. Por que o meu background tá escuro agora? Eu acho que eu devo ter colocado escuro. Eu acho que eu coloquei escuro. Eu só não lembro onde que eu coloquei. Mas eu provavelmente coloquei escuro esse background. Coloquei ele de transparente pra ficar escuro. É uma dessas paradas aqui. Ah, The Noiser Advanced Light. Simplify. Performance Fume. Maybe. Seria aqui o certo, ó. Surface. Surface. É, porque eu pluguei no bagulho errado. É por isso, eu acho. Mesmo assim, tá escuro. É, porque... Pelo menos com Sky Texture eu sei que eu tenho controle, tá ligado? Salve, Emerson. Seja bem-vindo de volta, amém. Iluminação estilo Vaporwave. Deixa eu dar uma pesquisa aí. Vaporwave. Pode crer. Pode crer. Então, aí... É isso. Tipo, é isso. Bem provável, muito provável, que isso é um filtro. Então, eu teria que interpretar os materiais como eles são e adicionar esse filtro, tipo, ou pós-produção ou preto. E eu não lembro onde que eu fiz isso. Color, Papast, Surface, Port. Até meu conhecimento básico de shader e eu acho que isso está normal. Mas eu tenho certeza que tem um bagulho que muda, porque eu acho que eu mudei e eu só não lembro onde. Isso aqui ele exporta, Process Processing. Iluminação Vaporwave, que é foda. Agora que você falou isso aí eu fiquei pensando. Iluminação Vaporwave. O que seria uma iluminação Vaporwave? Da onde que eu tiro a referência disso se isso nem sequer existe? Não, eu estou só viajando na maionese aqui, porque não é uma iluminação Vaporwave. É um estilo Vaporwave. Então nem é tanto a iluminação que faz o Vaporwave, sei que ele é. É a questão mais de puxar um pouco mais para esse roxo, ter um pouco mais de neon, tá ligado? Ícone de mundo vermelho. Ícone de mundo vermelho. Ícone de mundo. Eu estou no ícone de... Oh, putz. Background, beleza. Caraca, gênio. Tem um ícone de mundo aqui. Vou ver o Portplay. Tá, não mudou nada. Light Groups. Será que eu quebrei? Será que eu quebrei? Será que eu só vou meter aqui um... Ah, peraí, 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 peraí. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu acho que tá certo. Deveria ser um... Environment Texture. Não. Deixa eu ver aqui em Shader. Environment Shader. Background. Tá certo, cara. Ah, peraí. Eu tenho um novo céuzinho aqui. Caraca, lá. Tá vendo? Tô falando que eu vou aprender muito mais com vocês hoje. Ó, beleza. Então, o que que tá quebrando... É eu plugar... O meu Nikita Sky. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego o Color Pick aqui. Beleza. Só que eu não gostei, ficou muito claro. Vou puxar um pouquinho pro escuro. Tá. Aí, tem um lance aqui que é um... Is Camera Array. Eu sei que tem esse Node, mas eu nunca lembro desse Node. Nunca lembro desse Node. Is Camera Array. Que é um que você seleciona o que que vai tá... O que que vai tá... Sendo visto através da câmera, né? Que no caso, o que eu quero que seja visto através da câmera é o SkyTexture. Mas ele não influencia o meu background. Então, eu consigo fazer um Mix Shader. Que eu sei que eu tenho que ter um Mix Shader aqui. Então, tipo, seria um Mix Shader aqui. Eu teria um Background. Que seria essa cor. Ligado aqui. Então, tá. Aqui, ó. Só que aqui eu tenho o controle dos dois. Ou eu tenho o Nikita Sky. Ou eu tenho o meu Background, né? Porque se eu puxar pro Background, vocês podem ver que eu perco toda a minha iluminação. Se eu inverter o Node, eu vou perder. Salve, Rivers! Grande homem! Tô voltando, eu acho. Então, eu vou voltar com as lives. Hoje é... Cara, eu já comecei a live. Mostrei um negócio de inteligência artificial. Deus abençoe a inteligência artificial. Mas eu nem falei um pouco mais sobre o porquê que eu fiquei sumido, provavelmente, o ano passado inteiro. Pra quem não sabe, eu abri um estúdio ano passado. A Glob Studio. Posso até apresentar pra vocês. Vou apresentar o Twitter, que no Twitter tem coisas mais novas referente à Glob. A Glob, a gente atua na Web3. Mexe com NFT, metaverso e... Recentemente, a gente lançou esse filme. Foi feito tudo na Unreal. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei tudo. Então, cara, esse aqui tudo é Unreal 5. Foi 20 pessoas e... De 6 a 8 semanas de trabalho, eu não me lembro bem. Esse lance da câmera é foda. Enfim. Então, cara, eu trabalho na Nifty Island. Esse projeto também ficou foda. 8 meses de produção. Mais ou menos uns 30 artistas. Que a gente trabalhou pra desenvolver uma coleção de Max NFT. Que é esses Max 3D que serão metaverse ready. Então, pô. Eu acho que trabalhar um pouco em tudo isso me custou muito tempo, né. Então, eu tive que meio que sacrificar a Insight pra poder tocar essas coisas, né. Pra fazer funcionar, cara. E, graças a Deus, tá tudo dando certo aí pra Glob. Tá cada vez ficando maior. Tá cada vez tendo mais reconhecimento. Então, eu simplesmente tive que optar por abandonar o canal pra poder tocar isso, sabe. Porque, infelizmente, eu não tinha como eu continuar planejando tudo o que vinha acontecendo no canal. Então, eu tive que abrir um monte de alguma coisa pra poder tocar a Glob. E, claro, também. Eu sou... Lead Modeler na Nifty Island. Que também é um metaverso, né. Então, pô. Trabalhar full time na Nifty. Trabalhar part time na Glob. Às vezes, intercalando, cara. Tipo, normalmente é de 6 a 6 horas, tá ligado. Em cada um. Não tinha como. Simplesmente não tem como, né, mano. Mas, agora que as coisas estão se arrumando assim, eu vou ter que botar aí pelo menos, sei lá. Normalmente, o que eu tô trabalhando no canal é fim de semana. Então, eu tô abrindo a mão do meu fim de semana agora pra poder tocar e ter... Conseguir intercalar esses três trabalhos juntos, né. Pra quem não conhece a Glob também tem Instagram, tem alguma coisa. É só procurar lá, Globestudo NFT, que você vai achar várias coisas sobre a nossa empresa. Bora sim, Rivers. Vamos, vamos, vamos. Com certeza, cara. Vamos arrumar um tempinho aqui. Ah, o que eu tava explicando só do que eu fiquei afastado esse ano passado inteiro. Foi por causa disso, né. Eu tava realmente focado em outras coisas. Eu vou voltar a fazer live, provavelmente. Dia 14 vai ser nossa primeira live. Provavelmente. Provavelmente vai ser dia 14 na primeira live. É porque eu... Seria dia 7, mas eu vou operar dia 6. Vou fazer uma operaçãozinha bem simples. Mas dia 14 provavelmente já tá tudo bem. Eu acho que eu consigo tocar. Tem vaga na Glob? Não, cara. A gente tava procurando. Lookdever Senior. Estávamos não. Estamos, né. A gente tá fazendo teste com o cara. Mas provavelmente vai dar certo. Então... Mas a gente tava com duas vagas abertas e já foram preenchidas. Mudo Color Management. Isso é bem bom. Color Management. Color Management. Então, esse lance do Color Management... Me quebra muito. Rodrigo, te falou. Esse lance do Color Management me quebra muito. Por que que isso me quebra muito? Porque isso é uma parada que me engana. Se eu meter aqui um... Um High, né. Um Medium High Contrast, que é uma parada que eu usaria. Ele vai ficar... Ele vai ficar... Vai ficar... Tá ligado? Medium High Contrast. Mas por que que eu mudaria aqui, na base do Blender? Se eu poderia mudar isso fora do Blender? Onde eu teria mais controle. Tá ligado? Então, tipo... Sei lá. É um bagulho que me pega. Tá ligado? É um bagulho que me pega. Por que que eu vou mudar aqui agora? Que vai mudar toda a minha visão do que eu tô tendo da minha cena. Sendo que é um bagulho que eu posso mudar depois e melhor proceduralmente, né. Dentro do Compositor. Então, eu não sei. Muitas vezes eu tenho a mania de mudar aqui no render. Porque aí, tipo, você fala... Ah, mas já sai certo, né. Mas e se às vezes sai certo? É o demais pra mim. Tá ligado? E se às vezes sai certo? É muito pra mim. Sei lá. Só tô... Só tô viajando na batatinha aqui. Seu Workflow é geralmente... O Blender, sim. 100%. Nunca mexi com outro software. Mentira. Já mexi com... 3ds Max. Mas... Faz muito tempo que eu não mexo, hein, cara. Só Blender. Só Blender. Sem um pouco de Unreal. Eu gostaria de pegar um pouco de Unreal. Inclusive, tem uma pergunta no meu Instagram lá sobre isso. Por que que eu não fiz... Alguma cena que eu fiz não... Não fiz na Unreal. Eu acho que a resposta é porque eu sou trouxa. Porque, tipo, por que que eu vou perder tempo fazendo bagulho no render offline se Unreal consegue me trazer um bagulho absurdo, tá ligado? Cara, se você ver o Lumen da Unreal, é um bagulho absurdo. E eu só tô falando aqui e não tô mexendo na cena, né? Que eu tô até tentando lembrar o nome do Node, né? Tem curso de modelagem avançado? Tem sim. É só olhar aí no link da descrição. Deve ter Insights e Community. Inclusive, Insights e Community vai voltar, hein? Eu contratei um professor fera. Fera pra poder ensinar aí a gente fazer um... Asset Triple A, tá? Cara, como que chama? Como que chama? Sim, eu trabalho com Unity também. Inclusive, vai ter uma série de Unity. Onde eu, que não sei nada de programação, vou programar. E um maluco que não sabe nada de 3D, vai fazer o 3D. Tá muito engraçado, cara. Life Path, lembrei. Life Path. Tá muito engraçado. Tá muito, muito, muito engraçado. Aí aqui, esse Life Path. Se eu setar ele aqui no Mixed Shader... Eu já vou ler as outras perguntas, né? Porque se eu ler todas as perguntas... Se bem que, como eu falei, cara, é uma live de descompressão, mano. Se eu ligar esse Camera Ray como fator, eu vou ter o controle da luz, né? Do meu Nikita Sky. Da mesma maneira que eu tenho o controle do meu fundo. Então, o que que o fator Camera Ray faz? Se o raio da câmera é o fator... Cara, eu só tô enrolando vocês porque eu não faço a menor ideia de como que isso funciona na prática. Só sei que funciona. Entendeu? Não vou mentir. Eu sei que funciona. Que é assim, que ele vai ligar os dois ao mesmo tempo. Mas agora o porquê... Não faço ideia. Não vou mentir, não. Não vou ficar inventando a história aqui, não. Vocês sabem que eu não sou desse. Tem mais algumas perguntas. Deixa eu ver. Se o workflow geralmente é Blender, sim. Tem alguma versão do Blender que rola em notebook com 4 GB de RAM? Putz, mano. Não faço ideia. Valeu, Sansan. Tamo junto. Dia 6 não é o lançamento do MP2? Não. Vai ter... No dia 6. Vai ser segundo agora. Vai ser um negócio beneficente que eu vou fazer por um colega meu. Mas não. O MP2 provavelmente sai fim do mês. Porque eu nem comecei a gravar. Eu vou gravar depois que eu acabar essa cena só. Mas a gravação eu já tenho tudo... Já sei tudo mais ou menos o que eu quero. Tá, beleza. Aí, aqui que me pega. É o Nikita. Deixa eu testar os outros. Beleza, tem isso. Eu não sei nem o que é isso aqui. Tá. Eu curto muito a cena escura assim, tá ligado? Eu curto muito a cena escura assim. Eu nem sei o que eu tô mexendo aqui. Eu só tô fuçando. Pra quem viu lá essa semana aí no Insta. Viu, cara? Que eu sou o bicho fução. Eu baixei o Affinity Photo. Esse software aqui é... Ele é um... Ah, cara. Ele é um concorrente da Adobe. Eu não gosto mais do Photoshop e tal. Ele travava, não gostava. Sei lá. E porra, eu usava bagulho pirata. Eu não vou ficar usando bagulho pirata pro resto da minha vida. Esse aqui eu paguei 50 dólares. Ele é vitalícia. Tá ligado? Eu tenho acesso a isso aqui pelo resto da minha vida. Agora o Photoshop. Pô, pagar 200 contos por mês? Nem fudendo. Então... Eu baixei esse software. Eu acho que eu vi 2 minutos de tutorial. Porque eu não tenho paciência, cara. Porque eu já sei o que é pra fazer. Eu só não sei como é pra fazer. Entendeu? Tipo aqui. Foi a mesma situação que eu vou explicar aqui agora. Eu sei o que eu quero. Mas eu não sei como aplicar. Porque... Sei lá. Se eu tirei 10 render no Blender na minha vida inteira. Foi muito. Eu sou modelador. Eu sou modelador 3D. Eu modelo, exporto o FBX e... Pô. O cara que se vira. Tá ligado? Então... Cara, aqui. Sei lá. B. Você aperta B. É o brush. Beleza. Isso aqui é padrãozão. Ó, tipo... Aí você já fica com o vício do bagulho do... Do bagulho do Photoshop. Eu vou apertar Alt. Clicar com o esquerdo. E diminuir o meu brush. Aí, perdão. Isso é vício do Substance, né? Mas... Sei lá. Eu nem lembro como que diminui o brush no Photoshop. Mas ele tem uns triquezinhos, tá ligado? Tipo, você tem que apertar Ctrl Alt e mover o mouse. Nossa, eu sofria muito pra mudar. Aí, cara. É tudo costume, mano. Tudo costume. Aí você vai fuçando. Vai clicando. Ah, o que eu preciso? De uma Layer. Beleza. Você põe o mouse em cima. Oh, Layer. Pixel Layer. O que é uma Pixel Layer? É tipo uma Layer que você pode desenhar em cima. Aí, beleza. Eu quero um outro tipo de Layer, né? Uma Fill Layer que vai preencher tudo essa parada. Ó, o John é especificista lá. Vectorized with John Silva. Ele tem um canal só de Affinity. Quem quiser é só colar lá. Dá um subscribe que ele manja. Desculpa, John. Te admiti que eu nunca assisti um vídeo seu, tá? Então, eu posso ter um fio aqui. Cara, esse é o meu jeito de aprender. Porque eu sei o caminho que eu quero. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só não sei como. E pra mim ficar vendo tutorial de cara que fica... Putz, mano. Não dá. Eu começo a assistir um tutorial e às vezes o cara fica... Pô, enrolando. Tipo, eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Não, mas eu já avisei que a live ia ser assim. Então, não me pega. Não me pega. Porque é muito lerdo, tá ligado? E quando eu quero tirar uma dúvida específica... Eu procuro... Precuro é foda. Procuro só dúvida específica. Sei lá. Como fazer uma máscara. Aqui é... E eu sempre procuro em inglês. Porque é muito mais fácil. How to... Gradient Affinity Photo. É muito mais rápido pra mim. Cara, aí eu procuro... Aqui, ó. Pronto, ó. Esse vídeo de um minuto vai me salvar. Eu tenho certeza. Tá ligado? Eu não preciso ficar buscando essa parada. E muitas vezes eu nem coloco áudio. Eu só vou ver onde que ele vai clicando. Porque até... Nem quando eu não sabia inglês. Foi assim que eu aprendi. Tá ligado? Ó. Ali, ó. Clica. Debaixo do balde, ó. Beleza. Aqui, ó. Debaixo do balde. Viu. Aí você vai vendo. Ah, eu quero um linear. Opa, ele já criou pra mim, ó. Tá vendo, ó. Aí aqui eu já tenho um controle. Ó. É isso, mano. Eu aprendo assim. Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu quiser puxar aqui, ó. Ó, isso aqui é o elíptico. Radial. Ele vai ficar um radialzinho, ó. Maneiro, né? Então, esse é o meu jeito de estudar. Mas, claro, isso funciona pra mim que eu já tenho uma experiência, né? Eu já sei o que eu quero. Como eu disse, eu já sei o que eu quero. Se você é iniciante, muitas vezes você não sabe o que você quer. Então, você chegar nisso vai levar um tempo. Porque você tem que se acostumar com a ferramenta. Você tem que primeiro você saber o que você quer pra depois você achar o caminho dela, né? Olha lá. É igual o Gustavo. Se tiver mais de cinco minutos, não. Não tem como. Você usa mesa digitalizadora? Não, cara. Jamais. Quem usa mesa digitalizadora não é um bom modelador. Tá. Tô brincando. É um meme, tá? Mas, cara, eu tenho uma aqui, Ruyon, que eu comprei do John, inclusive. Nunca usei, cara. Tá, falar nunca usei é pesado, né? Mas, tipo, sei lá. Eu uso uma hora a cada dois meses. Por aí. Você ganha bem vendendo seus modelos? Cara, eu ganho, sei lá, uns 20, 30 dólares por mês porque eu sou preguiçoso. Lumen ou Cycles? Cycles? Infinitamente vezes Cycles. Por isso que é bom ter o capítulo no YouTube, porque ele dá a recomendação direto de onde quem... Ah, é, então. Eu procuro. Quando eu tenho uma dúvida específica, eu já procuro direto na dúvida. Hum. Se liga como esse bagulho engana, ó. Depois eu vou voltar aqui na iluminação. Olha lá. Eu meti um... Eu fiquei pensando assim. Cara, isso aqui é um pouquinho de roxo. Eu vou meter um pouco de roxo nesse metal, mas não faz sentido, né, mano? Agora que eu tenho um cleanup na cena, eu vou voltar tudo pro preto e branco, tá ligado? Vou tirar toda a saturação. E vou tentar buscar. E vou buscar na coloração da cena mesmo. Não faz nem sentido isso que eu tô fazendo. Isso aqui tem cor? Isso aqui é o metal. Isso aqui é o metal. Esse aqui é o light metal. Eu nem sei qual que é a diferença do metal e light metal. Eu só fui criando. Isso aqui. Isso aqui é white wood. Tá muito white. Eu acho que o que tá estourado aqui, por enquanto, é a luz. Eu já vou trabalhar um pouquinho melhor a luz pra ter um feeling melhor da... Isso aqui não tá trabalhado. Isso aqui não tá trabalhado. Isso aqui não tá trabalhado. O único que eu trabalhei legalzinho, ó, foi o rusty. Rusty é o meu... Ó, isso aqui eu fiz sozinho, cara. Isso aqui eu fiz sozinho, mano. Fui clicando e fui botando, né? Botei noise, estudei o noise, fiquei clicando, papapá, papapá. Botei ramp. Tanto é que hoje eu postei lá uma dica que eu vi no canal da NVIDIA, né? Uma dica que eu vi no canal da NVIDIA que foi... O maluco usar vários nodes e esses nodes faziam um gradientezinho, cara. Que eu já até esqueci como é que é. Quando eu tiver a dúvida eu vou lá e olhar ela de novo. Entendeu? Mas é... Aqui, ó. Vou trabalhar aqui até eu voltar pra luz. Deixa eu testar aqui. Mostrar mais ou menos o que aquele maluco fez. Só por curiosidade. Tipo, ele intercala bastante, assim, as cores, ó. Ah, lá. Ele cria mais variações das variações, ó. Bom, então se eu pegar aqui e deixar ele um pouquinho mais claro. Por quê? Até onde eu sei. Aqui eu tô fazendo minha pura... É... Interpretação do que eu sei. Resumindo nada. É... Tô falando sobre shader. O color ramp. Quando a gente cria um color ramp. Eu acabei de testar no começo da live, João. Se você voltar na live aí você vai ver. Quando a gente cria um color ramp. Ele tem o preto e o branco. Preto na esquerda, zero. Um branco na direita. Sempre. Sempre vai ter isso. Eu tô ligando... Eu queria ligar ele numa textura. Pera aí. Aqui. Beleza, ó. Então... O... O Musgrave. Ele é uma textura cinza. Nesse caso aqui ele já tá... Ele tá... Preto porque eu coloquei preto. Então o color ramp não vai mudar nada. O que eu adicionar aqui no meio... No meio... Ele vai pegar o gradiente. Eu acho que é assim. Eu acho, tá? Tô falando o que eu acho. Não é o que eu sei. Pá. Pera aí que eu tô pensando aqui. Como explicar isso da maneira mais simples possível. Hum... Dupliquei algum objeto. Então... Vamos supor. Se eu colocar um azul aqui. Ele vai atingir essa área. Se eu colocar uma vermelha aqui. Nesse terceiro ponto. Ele atinge essa área. O branco é aqui. Entendeu? Aqui é o gradiente. É que eu tô ao contrário, né? Vamos pegar um exemplo que eu consigo ver. Da mesma profundidade que o color ramp. Zero. Um. Aí o que eu colocar. Ele vai ficar entre esses... Isso é o que eu acho. Vamos testar. Se eu meter um azulzinho aqui. Opa. É mais ou menos isso. Olha lá. Tá vendo? Eu tenho um controle médio. Se eu meter um vermelho. Eu tenho o controle médio do médio. E assim consecutivamente. Tá vendo? Então a minha lógica sobre isso não tá totalmente errada. Então é o que o maluco faz. Ele consegue diminuir lá. Aquela parada que eu fiz. Que ele tava... Que ele tava fazendo mesmo? Putz. Eu mexi aqui no barulho e já... Dizoei tudo o meu Rusty. Ele tava texturizando uma nave espacial. Ele fez uns gradientezinhas ali. Ficou maneiro. Com outras cores. Como que eu tiro isso aqui, cara? Putz. Ele tem meu shader. Mostra algum dos seus modelos? Putz. 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 Como que eu posso mostrar algum dos meus modelos? Ah, tá no Morte Station. Morte Station tá aí embaixo. Mas ele tá super, super, super... Desatualizado. Isso aí tem uns coisas que eu fiz pela... Pela Nifty Island. Mas não pode mostrar em questão de NDA. Cara, esse aqui é o mais... Velho que eu tenho. Deve ter o que... Do três, dois anos. Já é bem antigo. Isso aqui foi em outubro. Outubro de muito tempo atrás. Foi o meu último trampo assim pra indústria, né? Qual é mais? Aí... Daí então, tipo, só a Nifty Island e a Kitbash. Que eu trabalhei também pro Kitbash. Na verdade foi esse trampo que eu fiz. Depois fiquei um ano e meio na Kitbash. Cara, na Kitbash eu trabalhei... Eu trabalhei em muita coisa que eles não lançaram ainda. Então eu não posso falar sobre. É um projeto grande deles, mas eu não posso falar sobre. Mas eu trabalhei aqui em Soviet Blocks. Eu fiz a UV. Los Angeles eu modelei inteiro. Tem uns outros que eu abri a UV. Que eu abri a UV e fazia questão de organização. Mas esse aqui eu fiz tudo. Esse aqui eu fiz tudo, cara. Todas as modelagens desse prédio aqui. Todas, 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 todas. Eu tenho até o arquivo aqui. Olha lá. Olha lá, pai. Tô na TV, cara. Aí, cara. Eu criei meu estúdio. Nunca mais... Putz. Falar que nunca mais. Eu fiz um... Fiz um trampo com a BMW. Brown Reel. Nem sei. Ele sei deslançar. Provavelmente não. E um pro Mini Cooper também. Quando eles lançarem eu vou... Provavelmente eu vou publicar em algum lugar. Modelando casinha também. É... Cara, isso é genial. O... Penotype. Isso... Cara, eu só vou ensinar pra quem tá aqui na live. Porque eu ia fazer um tutorial sobre... Eu vou fazer um tutorial sobre isso. De como que eu consegui arrancar essas imagens. Tá? Essas imagens aqui. Ele fez uma pergunta. Como que eu consegui tirar essas imagens daqui, ó. Vamos lá, jovem. Ai, cara. Essa... Essa dica... Essa dica... Putz, mano. Essa aqui eu fiz... Tava fazendo. Falei, pô. Como que eu vou fazer essa fita, né? Deixa... Deixa eu só pegar aqui, ó. Duplicar. Separar e criar um material pra ela separar daqui. Não quero. Pronto. Beleza. Eu fiz todo o modelo. Pá, pá, pá. Botei aqui. Aí, como que eu fiz esse cara? Deixa eu vir aqui no... Vou ver. Como que eu consegui tirar aquilo ali? Mantendo a perspectiva. Cara, essa aqui foi uma jogada aí que eu fiz na sorte. Mentira, na sorte não. Mas, enfim, é... Tá? Eu vou... Você coloca o material... Você cria um material... Aceita, não, aqui. Você cria um material. Tem até o meu material aqui que era... Half... Putz. Vou puxar o material aqui. Todo o processo, tá? Essa parada aqui. Tô gravando todo o processo pra... Pra depois fazer um time-lapse comentado dela. Vou colocar aqui a minha referência, tá? Ó. Referenciazinha. Aí eu coloco aqui. Pluguei. Beleza. Essa aqui é a minha referência. Quando eu entrar aqui... Procurar por ela. Opa. Não. Esse aqui foi o que eu fiz. Cara, eu demorei. Uns 30 minutos pra fazer isso na finta de foto. Mas eu aprendi muita coisa. E nem ficou tão bom. Se bem que... Porra, a referência tava assim também. Não é um Project From View. Porque o Project From View... Aqui. Se eu meter um Project From View aqui... Lá da vista... Project From View... Ah, ele meio que funciona. Ele meio que funciona. Mas não foi bem isso não, mano. Eu só meti o plano aqui, ó. Coloquei esse canto aqui. Coloquei esse canto aqui. Coloquei esse canto aqui. Coloquei esse canto aqui, ó. Eu meio que quebrei a perspectiva do meu plano. Ó. Aí ele fica assim. Aí o que eu fiz? Vim... Tirei um print. Joguei na finta de foto. E vetorizei tudo. Já era. Porque ele me poupou muito tempo de tirar a perspectiva. Saca? Mas isso aí é... Se você modelar certinho... É que tipo, o lance do Project From View funciona muito bem. Mas você vai ter que modelar exatamente daquele jeito, né? Desse jeito aqui, você coloca o plano em qualquer lugar. Desde que esteja com a... Desde que esteja com a perspectiva... Não perspectiva, não. Dimensão. Desde que esteja com a dimensão semelhante ali. Você consegue fazer isso. A indústria que você se refere é freelance? Não, muito pelo contrário. É, também, né? A indústria, quando a gente fala em indústria de 3D, envolve grandes companhias, né? Grandes companhias que, tipo, eu digo, sei lá, ILM... Sei lá, eu nem sei, cara. Como que... Eu tô tão... Tô tão fora. Tô tão na minha bolha de Web3, cara, que eu não... Não lembro. Eu só lembro das maiores, que é ILM... Sei lá, Rockstars... Grandes empresas de 3D. Vamos ver. Aí, a indústria zona, né? A indústria zona que tem... Empresas em... CG... Campo grande, não. Não é isso que eu quis dizer. Que eu quis dizer, computação gráfica. Mas, enfim. Tem ILM, Rockstar. Putz, que mais, cara? Que mais? Eu não tô... Tá dando branco, mano. Tá dando branco. É... Cider Red Project Cyber... Como que é? O passarinho lá que fez The Witcher? CD Project Red. Enfim. Todas as empresas aí que criam grandes jogos. Ou até jogos indies, né? Então, são todas as empresas que a gente chama aí de indústria. Que é a indústria que faz a economia indústria. Indústria. Tá ligado? Tô falando igual o cachorrão. É a Mária. 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 Tá ligado? Quem pegar a referência aí manda um salve. Então, é a grande indústria que é o que movimenta a economia do 3D em geral, né? Sabe uma coisa que me pega aqui? Por que que Generated... Isso aí eu acho que alguém talvez ia me responder. Porque a escala tá resetada. Por que que Generated... Generated Text Recoordinated? A taxa fica... Putz. Fica muito bosta. Fica bom de cima, mas de lado sempre fica esticado, mano. Alguém sabe me dizer o porquê? Porque... Se bem que eu nem testei as outras coisas. Talvez a Objet. Só que aí, ó. Já muda de várias coisas, ó. Mas deixa eu ver. Ah lá, não. Ainda continua esticada. E olha que eu ainda dei um Smart to V pra ver se o programa era esse. Mas não era. Só mesmo. Voltei a estudar esse ano. Porém, meu PC só aguenta 2.79. Dá pra equipar o trabalho Blender atual. Não faço ideia. Não sei absolutamente nada sobre hardware. Se alguém souber aí, ajuda o mano. Tá, enfim. Vou voltar ali que é onde que eu tava mexendo na hora da luz. Eu vi, eu vi o vídeo ali. Depois eu vou... Eu vou ver direito. Eu já te respondo já. Tá, tá, tá. Tá, tá. Agora, uma coisa que já me pega aqui. Deixa eu deixar ele por enquanto assim. Quero testar a iluminação, ó. Beleza. Sun Elevation. Provavelmente, deve ser a elevação do Sun, né? Tá ligado? Que é o... Se tiver a zero, o Sol está no horizonte. Se tiver a 180, é meio-dia. Se tiver negativo, é porque o Sol tá no Japão. Eu gosto muito da cena assim, ó. Cara, falar pra você que eu gosto muito da cena assim. Mas eu vou ter que pôr um pouco de iluminação, não tem como. Beleza. Aí a rotação, obviamente, a rotação... Primeiro eu vou colocar ele aqui em, sei lá, 100, 70, 90. Aí é um lance que tá me pegando também. Por quê? Porque eu não tô vendo o Sol, cara. Isso me quebra. Eu não tô conseguindo nem identificar da onde tá vindo. Cara, muitas vezes eu uso minha mesa digitalizadora como porta-copos, tá? Funciona muito bem. Agora eu vou ter que dar uma girada aqui pra ver se eu acho pelo menos onde tá a sombra. Porque tá muito lavada essa... Deixa eu aplicar direto porque às vezes pode ser... Não, não é o Nude. Se você for fazer modelagem orgânica, né, personagens, com certeza... Com certeza você vai precisar da sua... Beleza. Sem ar. O que que quer dizer sem ar que eu acabei de tirar? Acabei de tirar o quê? Porra, sem ar é foda. Esse cara vai morrer todo sufocado. Com muito ar, ele fica amarelo. Eu não quero uma iluminação. Eu quero uma iluminação bem neutra. Um Dust. Ah, eu quero achar... A primeira coisa que eu queria achar que era a sombra. Porque eu quero saber de onde que tá vindo. Opa, beleza. Provavelmente agora ele tá vindo daqui, ó. Aqui eu já consigo ver. Ó, maneiro. Maneiro. Ó, já tem uma iluminaçãozinha de clay legal. Ozônio. O que que quer dizer ozônio? Opa! Ozônio é maneiro. Eu gosto de ozônio. Só que tá muito puxado pro azul. Eu sei que tem controle de Kelvin. Controle de Kelvin. Kelvin? Kelvin? Calcio. Sambler. Kelvin? Kelvin. Iluminação Kelvin. Iluminação. Kelvins. Isso aqui. Isso aqui é iluminação Kelvin. Isso aqui são cores das luzes que a gente consegue trabalhar no 3D, tá? Eu só não lembro onde que fica no Blender. Isso aqui é a temperatura, né? Tipo, quando a gente tem 800 de Kelvin, ela é uma luz mais avermelhada, ó. Tipo, ela é fisicamente real, tá ligado? O sol, as luzes, tudo que a gente tem. Se você comprar uma luz... Se você comprar uma luz, por exemplo... Uma luz de LED ou qualquer outra coisa, você consegue ver o Kelvin nela, né? Quando você compra. E você consegue reproduzir aqui no 3D. Então, tipo, é muito pica isso aqui. De Kelvin. Sei lá. Uma luz que tem 3.000 Kelvins a 10 watts. Você consegue criar uma luz de 10 watts a 3.000 Kelvins. E você tem exatamente a mesma iluminação. Porque o 3D nada mais é do que uma representação, né? Do que é... Do que é real. Ah, o Kelvin só deve ter no... Bem provável. O que tá pegando aqui pra mim... É que eu não tô com sombra. Ó, o malucão, ele tem uma sombra que eu pico, ó. Eu não tô achando a minha sombra. Será que é altitude? Como que eu aumento a minha sombra aqui no Nichita Sky? Opa! Comentei aqui uns... Um milhão. Aí, não. Aí ficou... Putz, a altitude do sol é muito longe. Não vai ficar lá. Elevação, sound disc. Se eu aplicar uma sombra... Opa! Ah, agora eu vi, ó. Porque eu tinha desabilitado essa parada. Eu desabilitei sem nem saber o que era, tá ligado? Eu acho que, tipo, deve ser a iluminação... Do... Essa primeira parte aqui... É o sol mesmo. Olha, quase que eu desenhei um... Proibido. Isso aqui é um sol mesmo. E esse aqui é o HDR. Que é o ambiente, né? É o ambiente. Então, se eu aumentar o sol, ele vai ficar mais denso. Agora, o cara meteu... Um bagulho aqui. Então, a luz tá vindo provavelmente de cá. Bem provavelmente. E é bem legal que ele conseguiu encaixar as luzes aqui, ó. Um dos dois... Um dos dois fitinhas também. Então, some size. Vou diminuir ele aqui pra deixar bem duro. Até eu achar, pelo menos, aqui. Valeu, thank you. Mas isso nem é uma aula, cara. Só tô aqui... Trocando ideia com vocês, meus amigos. Rodrigo Adriano manja muito de Blender também. Você sabe me dizer... Sabe me dizer, Rodrigão... Se tem como eu trocar a cor do Sky Texture. Eu acredito que não, né? A menos que eu meto um Color Ramp. Ó, isso aqui já é a parte que eu tô de experimentação, cara. É como eu estudo. Eu já vou... Eu já vou fazendo qualquer coisa. Deixa eu pegar um roxo aqui, ó. Ó. Isso é maneiro. Tá vendo, ó. Assim que eu gosto de procurar as coisas, mano. Sai clicando igual maluco. Beleza. Aqui eu já tô achando mais ou menos o mood que eu queria pra iluminação. Eu consigo trabalhar com um só. Isso é outra coisa que eu consigo abrir agora. Sempre achei que eu teria que trabalhar com duas paradinhas. Mas primeiro... Eu vou apertar M aqui. Ele vai meio que dar uma isolada. Essa luz não tá tão forte, né? Ela tá marcando. Ela tá forte. Mas não tão forte assim. Então eu vou ter que diminuir um pouco a intensidade. que vai ser do sol. Sol. Rotação e elevação. Beleza. Ah, agora eu consigo ver o sol certinho. Fala, Bico. Eu acho que até que começando deve focar um pouquinho em topologia. Cara, eu acho que sim. Sim. Topologia sempre é bom. Topologia sempre é bom. Se você quer aprender, modelar de verdade, você vai ter que aprender topologia. Com certeza tem que aprender topologia pra mudar. Tipo... Putz, é que tem uma cena aqui que eu fiz lá dos bagulhos de hard surface. Nossa, tá full estouradão aqui. Deixa eu desligar essa luz que vai ficar melhor. Aí. Tá full estourado aqui já de luz natural. Tipo, tem um bagulho que eu fiz... Deixa eu abrir. Tá até no Marte Station. Eu fiz 50 bagulhos de hard surface em 50 dias. Foi uma loucura, mas aprendi pra cacete. Essas paradas que tem uma modelagem bem complexa, né? Então se você for modelar coisas assim, cara, com certeza tem que aprender. Principalmente se você for trabalhar na indústria de VFX. Cara, tem que aprender, não tem como. Porque o 3D, os polígonos, né? Que é o que a gente usa pra tudo. A gente usa pra jogo, pra VFX. A gente usa basicamente pra tudo. Muitas vezes ele tem o que chamamos de bad shading, né? Bad shading é quando você cria uma malha... Cara... Às vezes eu fico puto que eu não consigo criar um exemplo de bad shading, tá? Às vezes eu saio modelando, não consigo. Não consigo. Porque, tipo, já é tão natural pra mim fazer essas coisas, cara. Que o bad shading não vem, tá ligado? O bad shading simplesmente não vem. Porque eu tô querendo qualquer coisa, tá? Sei lá. Putz, mas não vai ter bad shading aqui. Vamos ver. Ah lá. Ah lá, não vem, não vem. Eu já meio que criei já com a topologia, tá ligado? É só eu jogar pra lá, mãe. Cara, eu fico puto com isso. Às vezes eu quero dar exemplo em aula e não consigo. Eu preciso estudar como fazer bad shading. Mas, enfim, você tem... Mano, como que eu vou fazer aqui? Sei lá. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui. Criei isso aqui. Isso aqui é chamado de bad shading, tá ligado? Mas, normalmente, isso aqui é chamado de pinch. 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 Tá ligado? Então, e tipo, se a gente vai modelar alguma coisa que vai ter... Putz, não tô conseguindo dar um bom exemplo porque eu não me preparei pra isso. E aparecer essas coisas, só a topologia vai arrumar. Aí você vai ter que puxar esse cara pra lá, puxar esse cara pra cá. Você vai ter que direcionar melhor o seu loop, entendeu? Então, você tem que fazer um trabalho de topologia. Não tem como fugir disso. Não tem como. Você pode modelar uma nave e, pô, se uma nave tiver uma asa que tiver puxada, os caras vão falar, pô, os caras é amador pra cacete, tá ligado? Zica, zica. É isso aí que o zica, zica falou mesmo, né? Isso aí, zica, zica. Brito, você não precisa mais atualizar essa portifa? Hoje o meu portfólio é a Glob, né? Então, não. Até porque, cara, se eu for atualizar, eu vou colocar coisa só for fun por hobby, tá ligado? Hoje em dia eu faço 3D mesmo por hobby. Eu trabalho um pouco, trabalho na NIFT, né? Na NIFT é bem tranquilo. Então, na Glob eu faço mais a parte interna, né? Mas, pô, do feedback, da parte financeira, da parte da saúde, da empresa, entre outras coisas, né? Nós somos em 5 sócios, né? O Felipe e o Giovanni cuidam mais da parte da produção, mas eu tô sempre por dentro ali de tudo, tá ligado? Então, eu não tenho o porquê ficar atualizando o meu portfólio pra buscar trabalho, sendo que eu tenho a minha própria empresa, sabe? Aí quem quiser conhecer, tá aí, cara. Tipo, sei lá, eu só entro na produção quando o bagulho tá difícil. Esse projeto aqui, pô, fez 60, roubou, acho que eu pintei um ou dois só. Que eu fiz a textura deles. Eu nem lembro qual que foi. Esse aqui foi um, Godzilla foi um. Eu pintei esse cara. Aí o outro tá por aí também. Esse Lican. Esse Lican aqui foi o que eu pintei também. Mas, tipo, tava muito apertado e não tinha jeito. Eu entrei pra produção, mas normalmente eu cuido da parte de operations, tá ligado? Operations da empresa. Então, eu nem preciso atualizar o meu portfólio, né? Não faz sentido eu ficar atualizando o meu portfólio, sendo que eu tenho a minha própria empresa. Com certeza. Air Fryer é a melhor coisa do mundo. Não tem como. Air Fryer é a melhor coisa do mundo. Beleza, arrumei minha luz. Tá muito forte. Aqui que me pega, ó. Isso me pega bastante, ó. Eu quero o sol forte. Porque eu quero isso aqui forte. Mas aqui ele tá somando... ... Ah, ó o Dust, ó. Ó o efeitinho do Dust, ó. Agora eu fraguei o efeitinho do Dust, ó. Ele fica bem mais amareladinho, tá ligado? Não, isso aqui esquece. Camada de ozônio. Essa, ó. Olha a diferença. Não sei se vocês estão sentindo, mas isso aqui é muito uma pegada de tipo... Eu não sei o que é ozônio, mas eu sei que é alguma coisa da atmosfera aí. Isso é uma fita que você consegue claramente sentir que é como se tivesse uma nave espacial aqui. Isso aqui é render de nave espacial. Não tem como. Uma luz única, tá ligado? Como se tivesse fora da atmosfera. Uma luz forte. Pelo menos do filme. Se você olhar filme Gravity ou alguma coisa assim, você consegue sentir que é... Agora, sem isso aqui... Você já vê que, tipo, é um render diferente. Você sente que não tá tão fora quanto antes. Sim, vai ficar salvo, sim. Valeu, Matheus Carneiro. Eu pretendo melhorar ainda mais, cara. Tô falando. Vou voltar firme. Firme, firme. O que me pega aqui é isso do sol. Nitita. Deixa eu testar outros. Isso aqui. O que que é isso? Quer dizer... Não quer dizer nada. Pelo menos não é o que eu saiba. Esse aqui, muito menos. Porque, ó... O do Nitita, ele é da hora. Ele tá na iluminação que eu quero. Só que... Tá muito forte. E se eu abaixar o sol, ele ainda continua muito forte. Eu só queria aquela luz. Então, eu não sei se... A gente deveria usar isso aqui. Não sei se a gente deveria usar isso aqui. Eu já sou encaixar esse. Só que aqui, eu não quero que isso influencie na luz. Se bem que é um background. Ele tá influenciando a luz, tá? Aí a gente vai ter que usar o Mix Shader. Aí eu vou ter que criar um preto aqui. Porque eu não precisava ser preto. Era só tirar a String. Aqui. 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 E usar o... Light Path. Light Path Scamera Array. Então... Então, beleza. Eu tenho o fundo. Mas... Minha iluminação não tá mexendo. Ótimo. O problema é que eu tenho minhas câmeras aqui. Minhas luzes aqui. Então, deixa eu desligar todas as luzes. Isso aqui tem Emission, será? Shader. Object. Não deveria ter Emission. Porque ele tá claro? Por que ele tá claro? Cara, cadê minhas luzes? Ah, eu tirei minhas luzes, né? Por isso que eu não tá mostrando. Quando você faz cenário assim, isométrica, as medidas, você faz o tamanho real das coisas, assim, eu busco... É... Real não. Mas aproximadamente real. Não full do full real. Mas aproximadamente sim. Cara, eu não... Acho que eu não vou fazer, não. O... O Gibrito. Não, o Gibrito é... Eu li Brito porque você escreveu Brito. Desculpa, só aqui. Mas, é... Não. Não sei se eu vou fazer, não. Não sei. Posso testar depois. Vou testar. Eu não entendi porque isso aqui tá branco. Sendo que... Light Concrete. Tem um Rognos aplicado. Emission... Ah. Não é esse, não. Não sei o que é, não. Mas, enfim. Tem um bagulho aqui de Invert, de Screen. Que porra é essa? Nem mexi aqui. Multiply, mano. O que é isso? Ah. Eu tô vendo... Ah, entendi. É que eu tava vendo a textura alterada. Agora tá certo. Então, beleza. Aqui a gente tem a iluminação aqui padrão. Eu tenho algumas luzes. Eu não... Ah... A primeira luz que eu vou trabalhar vai ser essa primeira luz aqui. Vamos ver. Essas luzes, eu crio aí só pra... Sei lá porque eu crio essas luzes. Então, deixa eu colocar aqui um... Agora eu vou trabalhar aqui. Deixa eu colocar uma 3D View pra vocês verem. Como que eu vou trabalhar essas luzes. Luzes são as coisas que eu tenho estudado também. Um pouco quando eu tenho tempo. Então, se eu meter uma Area Light. Vou botacionar. Eu vou primeiro achar... Aqui a... A direção aqui... Ao lado do meu Binho, né? Deixa eu colocar aqui um milhão. Pra ele estourar de vez. Beleza. Chat de EPT é vida. Chat de EPT é vida. Então, inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Isso aqui é foda. Porque, tipo... Eu acho que tem que ser uma Direct Light. Porque se eu aplicar essa Light, ela tem um Fall Off aqui, tá ligado? E esse cara, ele não tem um Fall Off. É realmente o Sol. Então, eu vou ter que criar uma Sun Light. Tem como. Fall Off, que eu digo, é a intensidade da luz. Aqui, a luz está batendo com a intensidade de número 1. Aqui, ela já está bem fraquinha. Sei lá. Deve ter atingido um... Um ponto zero. Zero ponto um. Entendeu? Então, Fall Off é essa distância aqui, ó. Aquela luz vai ficando mais fraca, ó. Então, eu acho que uma Sun Light vai ter que ser uma Sun Light. Porque uma Sun Light é uma luz direta, né? Uma luz que, pô... Não tem como. É uma luz que vai... Tá sempre, ó. Tá vendo? Se eu aumentar aqui... Ó lá. A mesma intensidade que ela bate aqui, ela bate aqui, ó. É isso que eu tô buscando. Aí, depois, eu vou preenchendo com as outras luzes. Eu meio que já posicionei ela no caso certo aqui. Bem de ladinho, assim. É isso. Uma luz dura aqui. Uma sombra dura. Com a mesma intensidade aqui. Tá aqui, né? Não tem tanto Fall Off. Na real, nem tem Fall Off, pra ser sincero. É a luz do sol. Sun Light, o nome já fala. Olha esse vídeo. Blender Texture Note. Minuto 335. Valeu aí, ou quero, quero? Quero, quero não. Queremos ser o melhor. Boa. Vamos ver aqui. Por que ficou bugado. 339. Bem aqui, ó. Ah, não. Mas aí, se for... Abriu, vê. Ah, tá. Beleza. Generated. Putz, eu tenho que trocar a textura. Deixa eu ver. Eu tenho que trocar a textura pra Box. Vocês estão ouvindo? Deixa eu tirar a música, senão eu vou pegar o copo aqui. Ah, não consigo ler o tutorial, não. Vou ter que pular aqui até... Ah, tá. Ah, tá. Não entendi nada que ele fez. Vou ter que ver não. Tá, mas ele não resolveu o problema do cubo aqui, não. Aqui ele tá trabalhando aqui o... Eu acho que... Se fosse textura, daria pra arrumar aqui o flat por Box. Vamos testar só por curiosidade. Pera aí, agora eu fiquei curioso. Beleza. Deixa eu vir aqui a... Object, Transform, Textry, Space. Move, Textry, Space. Beleza. Nada mudou, chefe. Deixa eu vir aqui em... Textry, Space. Textry, Space. Beleza. Textry, Space. Object, Transform, Move, Textry, Space. Beleza. Ah, ó. Tem o Scale, Textry, Space. Isso. Ah, garoto. Ah, garoto. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Eu não preciso mais ver o Textry, Space. Mas aí sim. Boa, boa. Muito obrigado aí. Queremos ser melhores. Conseguimos ser melhores, na real, né? Muito... Eu não conheci isso aqui nunca. E nunca vi ninguém mostrando. Agora vocês estão vendo ao vivo. Scale. Porque, tipo, meu problema não é mover. Meu problema é a escala, né? Tá quebrando. Da hora. Obrigado aí pela dica, man. Esse aqui nem tá tanto, nem vou mexer. Deixa eu voltar meu som aqui, que eu não consigo trabalhar sem som, não. Beleza. Já deu uma ajeitadinha. Se bem que, pô, ninguém ia ver, tá ligado? Foi por loucura da minha cabeça mesmo. Onde que a gente tava trabalhando mesmo? Ah, show. Perfeito, mano. Obrigadão. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. A gente tá mexendo na luz, verdade. Luz. Luz, 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 luz. Beleza. Temos a luz aqui. Tá um pouco muito forte. Um pouco muito forte. Deixa eu colocar um 2, porque o que eu queria aqui dessa luz mesmo, é só o fiapo dessa daqui, ó. Tá ligado? Você vê que é um... Tipo, pô, também é foda interpretar um bagulho 2D assim. No 3D. Parece que não, mas é difícil, viu? Difícil você interpretar um bagulho 2D. Porque meio que, pô, 2D você esboça qualquer coisa ali, vida que segue, tá ligado? No 3D ele tem que ter um pouco de sentido. Lá no shader você ajusta isso com o nudo em map. Mapping, mapping, mapping. Vou ver, agora eu tô... Aqui, o mapping tá arrumado. Ah, eu poderia escalonar negativamente, né? Verdade. Poderia escalonar negativamente, funcionaria também. Texture, ou por normal, não sei. Seria mexendo aqui? Bom, enfim. Tá resolvido, tá resolvido, tá resolvido. Aí, aqui, teria uma luz mais flat. Acredita eu. Vindo aqui. Ó, aí que tá um lance, ó. Eu vou tentar puxar um pouco essa minha sunlight. Um roxinho. É muito sutil, ó. Opa. Um pouco mais pro azul. Acho que aqui tá legal. Depois qual coisa eu volto? Porque, tipo, essa aqui é uma blocagem da iluminação, né? Parece que não, mas... Iluminação envolve blocagem. Se eu meter aqui um milhão de watts, vai ficar estouradaço. E vai ter sombra dura. Eu já não quero mais sombra dura. Eu quero flat. Quando a gente quer luz mais flat, ó. A gente escalona, ó. Veja, vou trazer mais ou menos aqui perto. Vou colocar aqui de frente, eu acho. Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Beleza. A câmera tá apontada pra cá. Opa. Me descliquei. Nossa, mano. O que que eu fiz? Mexi no scale sem querer. E eu dei ctrl-z e não voltou. Mas enfim. Tá aqui já. Olha. Cliquei aqui sem querer. Ele arrastou. Aí. Aí, ó. Nos controlou depois. Então. Ah, esse aqui ele solta. Beleza. Aconteceu alguma coisa errada com o meu sol. Porque eu perdi ali minha sombra. Eu não quero perder essa sombra. Ou eu vou ter que deixar o sol maior. É que esse aqui tá forte pra caramba também. Vou colocar uns 5 mil. Beleza. Um pouquinho mais de frente. Talvez. Ah, tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Esse lance do beam é maneiro. Esse lance do beam é maneiro. Tipo, eu consigo o beam. Beam. O beam shape é isso aqui. Isso aqui. Ele tá produzindo a luz, ó. Com o beam shape. O padrão ele vem em 180, tá. Isso aqui ele vem. Ele produz a luz só nessa direção. Entre essas paradas. Quando ele produz em 180 graus. Ele produz assim, ó. Ele expande, tá ligado? Ele expande. Então, conforme eu vou fechando o beam. Eu vou ficar me fechando. E isso me dá sombras mais duras. E uma iluminação mais forte. Mas quando. Por padrãozão, o mesmo 180. Ele fica uma luz mais. Um softbox. Luz softbox. Luz do sol, tá vendo? Tem diferença, tá. Softbox uma luz mais suave. Uma transação mais suave aqui. Acho que assim tá legal. Vou buscar um pouquinho do. O nosso arrocheado. O que me pega. Essa parte aqui de baixo, ó. E aqui, ó. Tem uma luz forte, ó. De cima. Mas aí já não faz um. Ó. Não faz tanto sentido. Porque. Como que o maluco. O sol do maluco tá vindo. Da direita. Da esquerda pra direita. E também tem outra aqui. Tá ligado? Tá ligado? A gente poderia. Diminuir essa luz assim. Jogar aqui em cima. Ok. Automaticamente ele já vai ficar um. Ali um. Deixa eu diminuir meu beam. Acho que eu não vou diminuir meu beam não. Porque eu quero essa luz flat. Mas automaticamente ele já. Já pega a marcação ali. A luz do sol. Eu acho que eu vou dar uma giradinha. Pra baixo. Porque eu quero pegar um pouco da iluminação aqui no teto. Antigamente, ó. O teto tava. Putz. Não faz nem sentido, mano. O pessoal que tiver tendo dúvida pode mandar aí. Então eu vou criar, ó. Ó. Ó o recorte que já dá aqui, ó. Antigamente ele tava flat. Chato, ó. Tava, pô. Zoado. E eu queria já uma. Vários lugares aparecem melhor, ó. Tipo, olha. Repara como a plataforma muda. Como o chão muda. Só desse movimento de luz, tá ligado? Ó. Agora sim, ó. A gente tá chegando lá. Agora sim a gente tá chegando lá. Pra ser sincero. Eu nem sei se eu colocaria mais luz. Eu acho que eu colocaria mais uma do lado. Pra dar uma iluminada aqui. E aí, vida que segue. Vamos ver. Então, mas aí é duro também, né? Aí já fica... Eu já sinto que fica estourado. Eu já sinto que tá bem estouradinho. Deixa eu ver com e sem. Ó a diferencinha. Já puxa meio contra... Mas se bem que... Só a gente diminui as... Aqui, vamos colocar uns 2K. E aí, funciona. Funciona. Meio que funciona, sim. Pera aí que eu tô testando aqui, tá? O que que vocês acham? Acho que com certeza fica melhor, ó. Porque, tipo, ó. Repara nessa parte que tem muito contraste. Aqui tem muito contraste, mas isso aqui não me incomoda. Porque deveria ter muito contraste mesmo ali. Mas aqui, essa parte de baixo fica realmente melhor. Essa parte aqui também, ó. Dá pra ter um pouco mais de informação de cor da parede. Essas paradas, ó. Acho que é isso. Vou manter assim. Beleza. Fechou. Beleza. A nossa... A blocagem da iluminação tá certa. Pera aí. Parece que tem alguma coisa errada aqui. Ah, essa aqui foi eu que coloquei no Node lá. De propósito. Ficou meio estranho. Talvez eu vou diminuir. Eu tinha colocado pra pegar essa partezinha aqui, ó. Ficar um... Vai diferenciar no metal, tal. Mas não sei se eu gostei não. Acho que eu vou tirar. Vou voltar a trabalhar um pouquinho nos shaders aqui. É... Eu nem lembro como... Aqui, ó. Foi com a O que eu fiz isso, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, foi com a O. Aqui eu puxei. Ele vem subindo. E o duro do A O aqui, ele só funciona no Cycles. Então, você tem que ficar... Vendo o previewzinho aqui. Eu acho que eu poderia deixar, mas eu vou deixar bem mais fraco do que eu deixei, ó. Porque ele tava muito escancarado aqui, ó. Principalmente nessa parte, ó. Ficou meio forte. Pô, a gente tem que diminuir o tamanho, né? Tem que diminuir o raio dele aqui. Assim, ó. Só um... Só um tequinho só. Beleza. Funciona pra mim. Pelo menos por aqui eu tô procurando. Beleza. Vamos ver agora quais materiais eu não trabalhei. Cabos. Com certeza eu não trabalhei no cabos. Cabos. Primeira coisa que eu vou fazer é, tipo... Cabos são cabos, né? Mas cabos, apesar de cabos, eles têm... Isso é muito foda, cara. Isso é bem maneiro. Deve ficar seguindo a cara. Eu não preciso ficar mais me preocupando em ajustar a câmera toda vez, sabe? Ele mesmo vai fazer esse trabalho pra mim. Pá, 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 pá. Beleza. Pipes. Eu tenho pipes. Eu tenho cabos. Cabos. Primeira coisa que eu não tava falando cabos. Cabos, cabos, cabos. Eu vou criar aqui um shader de... Object Info. E vou criar um Color Ramp. Porque tem vários cabos e eu quero dar um pouco de variação de cores nele, né? Eu poderia deixar tudo... Poderia deixar tudo... Fala de câmera. Fala de câmera. Aulas. Cara, câmera. Não tem muito segredo aqui não. Por ser isométrico... Deixa eu mostrar aqui a configuração da minha câmera. Eu ainda nem mexi em nada de setagem de coisa... Dessas paradas. De Death of Duty, etc. Ah, não. Mas você quer saber dessa minha câmera aqui ou da minha câmera do 3D? Estou confuso. Estou confuso. Isso aqui é inteligência artificial, cara. Isso aqui é nada que a câmera não é um... Broadcast. No começo da live eu mostro sobre isso. Enfim. Mas essa câmera aqui não tem muito segredo. Se mete como ortográfica, joga pra cima... Já era. Vamos voltar ao cabo. Então, o cabo, pra não ficar tudo de cor linear de cabo... Eu vou trabalhar com o Object Info, usar ele como fator aqui no Color Ramp. E vou jogar ali no Base Color. Então você vê que... Que... Os cabos. Os cabos... Agora... Deixa eu sair daqui. Eles têm a mesma cor. Tudo branco. Por que que eles têm a mesma cor? Não sei. Mas se a gente vir aqui... Em... Constante... Ele vai começar a mudar. Como que ele vai começar a mudar? Não sei. Vou começar a adicionar outras cores aqui só pra vocês entenderem, ó. Isso aqui eu ensino na aula do MPI, tá? Isso aqui eu ensino no MPI lá pra quando a gente queria o telhado, ó. Deve ter... Eu sei que tem uma maneira mais fácil... Da gente trabalhar isso aqui. Esses cabos aqui estão todos juntos, ó. Por isso que ele não tá mudando a cor. Deixa eu ver se tem modificadores nele. Não. Ah. Converter ele pra mesh. Vou separar... Aqui, ó. Aí agora cada um tá uma cor. Entendeu? Então, tipo... Se eu jogar um Object Info e um Random... Um Random, ele vai pegar todos esses... Ele vai pegar todos esses... Todos os objetos que tem esse material e vai randomizar entre eles a cor. Aqui eu coloquei como constante pra vocês verem como muda drasticamente, né? Mas se eu mudar aqui, você vai ver que vai ter as variações de cores. É como se cada objeto tivesse posicionado... Opa. Como se cada objeto... Vamos colocar aqui, ó. Nosso Color Ramp, tá? Isso aqui é essa barrazinha aqui. É como se cada objeto tivesse em uma parte. Então ele consegue pegar, ó. Isso aqui se eu mudar pra amarelo. Entendeu? Eu consigo randomizar todas as cores. Todas as cores. Ó, isso aqui tá com uma textura errada, hein? Enfim, depois eu vou ver essas coisas. Enfim. Eu consigo randomizar todas as cores baseadas no nosso objeto. Certo? Fala, Ed. Boa tarde. Oi, Gabi. Tá fazendo baú, cara? Você tá fazendo esse baú desde 2020, velho. De Brito. Cara. Eu já fiz shader no Unreal, sim. Mas, pô, tudo básico do básico. Mas shader é shader. Tudo que você vai fazer aqui, você vai fazer no Unreal. Você vai fazer na Unity. Se você souber. Tipo, o que vai mudar? Lá, com certeza, vai ter um Color Ramp. Só que provavelmente não chama Color Ramp. Vai ter um outro nome. Eu sei que aqui... Eu sei que aqui... Sim, a live vai ficar disponível. Eu tenho um jeito de adicionar vários pins, né? Como que chama isso aqui? Vários... Vários bagulho. Que... Tipo, eu sei que é um Eyedropper, né? É um Eyedrager, Eyedropper, whatever. Esqueci. Why, 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 why? Contagotas. 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 Se eu passar o Contagotas numa paleta de preto e cinza, eu ia conseguir pegar tudo essa parte. Tá ligado? Mas, mas, mas... Eu não lembro como faz isso. Eyedropper. Eyedropper. Ah... Beleza, ó. Agora eu vou fazer um teste, ó. Se eu vir aqui no Eyedropper, pegar tudo isso, ó. Sai clicando. Ah, olha aí. Que foda, cara. Que foda. Entendeu? Mas isso aqui deveria ter mudado as coisas. Não entendi porque não mudou. Não entendi porque não mudou. Deveria ter mudado. Ah, agora sim, ó. Entendeu? Isso é pica, viu? Eu sabia que tinha como, só não lembrava como. Mas é aqui. Então, se eu vir aqui... Ah... Gray, Black, Palette. Aqui, por exemplo, isso aqui. Eu só não sei... Se... Eu consigo... Eyedropper... Não consigo. Aí, nesse caso, eu vou ter que salvar a imagem. Vou ter que salvar a imagem. Importar aqui no Blender. E poder fazer aqui. Putz, peraí. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui... Que não poderia. Beleza. Aí, aqui sim, eu venho. Eyedropper. Clique e arrasta. Pronto. Agora eu consegui todos. Aí eu vou conseguir já a variaçãozinha. Ele não atualiza porque tem que mexer aqui, ó. Mas, ó. Eu já tenho várias variações de cabos. Umas coisas diferentes pra não ficar tudo igual, né? Também. Pra que tipo de trampo se aplica um projeto como cenário zoométrico? Eu acho massa esse projeto, mas nunca entendi como o mercado é isso. Hold on, hold on, hold on, hold on. Segura aí. Ah, 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 ah. Peraí. Vou dar alguns exemplos aqui. Peraí, peraí que eu tô procurando, hein? Ó. Eu não sei porquê, mas todos, praticamente todos os aplicativos de, de banco, tem. Tô atualizando. Se você ver aqui, sempre eles tão fazendo propaganda de, cara, esse designzinho bem besta. No site deles tem, isso aqui é o PicPay, né? Você vê, você viu, aqui, ó. Ah, o Ex-Environments. Eu acho que eu conheço alguém, eu não lembro quem, mas eu acho que deve ter algum aluno meu, algum conhecido meu que trabalhou, ó. Que trabalhou em PicPay. Então, Nubank também tem. Sei lá, não sei porquê, mano. Mas, tipo, ó. Todos esses bancos, ó. Tem um design relativo. Caraca, isso aqui é um tutorial, viu? Isso aqui é um tutorial sobre, tá? Tô vendo isso aí, viu, Nubank? Você tá usando coisa de tutorial... Pô, o Airfryer é foda. Não vou nem reclamar porque o maluco meteu um Airfryer ali. Mas, cara, sei lá, isso aqui serve como publicidade. Isso aqui é genial. Isso aqui tem tutorial também, né? Bem foda. Então, hoje o mundo tá buscando um... Não, tu ia falar, buscando um design mais simplista, mais clean, né? Eu ia até falar sobre isso numa live. Enfim, ó, tipo, o Banco Inter. Não sei porquê, cara. Todas essas... Sei lá, tipo, o mercado tá movendo pra isso, né? Então, sempre dá pra encaixar essas coisinhas de isométrico, estilizadinho, ó. Olha ali, ó. Não, esse aqui é um loop infinito, ó. Eu acho. Isso é foda. Isso eu acho muito foda. Enfim. É, tem bastante 3D. Cara, tem bastante lugar que nego procura isso aí. Bastante lugar, pra ser sincero. Por esse tipo de... Seria bom... É, pingar fora seria bom. Substance Penter tá pingando fora agora, depois da nova atualização. Joga Random no Heal. Aonde o... Você tá falando de jogar, tipo, um Heal Saturation aqui? Jogar um Random? Aonde você falou, Rodrigo Adriano? Monocromático, Minimista, é? Isso aqui é isso, aplica muito, 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 cara. Muito propaganda. Muita propaganda, enfim. Vamos seguir aqui. O que que eu adicionaria nesses caras aqui pra melhorar? Não vai nem ver, ó. Lou polizão aqui, ninguém vai nem ver. Então, eu nem vou me preocupar com isso. Cara, eu vou... Essa madeira aqui é uma madeira que tá me incomodando. Isso aqui é um concreto, eu vou colocar de madeira. Beleza, tem dois vídeos normais, eu só fiz de um. Madeira. Eu poderia importar uma textura de madeira. Deixa eu ver como que o... Ivan fez. Ivan não, Stefano. Sei lá, esqueci o nome dele. Se tem algum desgaste, se tem alguma coisinha. Isso aqui é concreto, tá certo. Esse concreto, eu acho que eu puxei ele um pouco pro roxo, ó. Não deveria. Eu vou deixar a iluminação fazer esse trabalho, como a gente viu lá no início. Isso aqui ele tá puxado muito pro roxo, também não deveria, né. Mas nem mexi também nesse... Isso aí. Isso aqui tá com o número errado. Isso aqui eu vou colocar cables. Ah, que esse é outro tipo de cabo, ó. Inclusive, esse tipo de cabo aqui eu nem trabalhei esses detalhezinhos aqui. Vou colocar. Convertei ele pra mesh. Aqui tem um. Aqui tem um. Aqui tem outro. Como é que eu vou trabalhar? Vou dar um insetzinho. Chamar pra fora. Vou dar uma sustentaçãozinha aqui. Dar uma sustentaçãozinha aqui. Aqui. E aqui. Aqui um bevelzinho. Joga. Joga. E aqui. Pronto. Já era. Só não entendi porque ele tá com isso, ó. Ah, beleza. Eu acho que eu vou usar... Ah, cara. É que ele é um cabo meio que branco. Putz. Eu poderia trabalhar com um cabo mais branco, até porque todos eles são meio brancos. Em vez de eu trabalhar nessa escala de branco e de preto e cinza. Pera aí. Vou fazer um negócio aqui. Sim. A live ficará... A live ficará salva. Aí deixa eu pinar isso aqui. Que eu acho que eu recebi pelo menos umas 45 perguntas desde o começo da live. Ah, eu ainda escrevi errado. Pronto. Agora sim. Beleza. Então, então. Arrumei aqui. Putz. A gente vai ver... Putz, é um design muito simples desse cara, mano. Tá bom. Eu nem sei se eu adicionaria. Eu tenho que fazer o decal disso aqui também, ó. Que é esse SH. Eu nem lembro se eu cheguei a pegar essa imagem. Deixa eu ver aqui na minha pastinha. Ah, foda. Ó, isso aqui, ó. Pra quem quer adicionar várias cores random. Bom, o Rodrigo Adriano mandou aí pra mim, ó. Ah, dá sim. Vou ativar as teclas, sim. Mas, cara, minhas teclas são todas modificadas, tá? Meu Blender é tipo um Frankenstein. Então, random, a gente dá um multiply, um add e um real saturation. Eu não faço a menor ideia do porquê disso, mas eu gostaria de testar. Deixa eu criar aqui vários círculos. Cara, não vai dar nem pra aproveitar. O editor não vai conseguir nem aproveitar essa live aqui que eu tô... Falei pra ele, ó, não. Vou acabar isso aqui logo pra gravar o MPI. Pra gente acabar logo essa fita e tal. Mas aí aqui, pô, tá divertidinha. É, vamos lá. Heal saturation. Eu vou começar construindo ele ao contrário. Beleza. Heal saturation, a gente consegue controlar a cor. Sem segredos. Aí ele manda um... Math. Nesse Math. Um add. Aqui é um multiply. Tá conectado aqui. E aqui tem o object info. Que vai vir aqui, random, random. Beleza. Não tá acontecendo absolutamente nada. Deixa eu ver se eu conectei certo. Random. Ah, não. Isso aqui não é no cor. Isso aqui não é no hue. Huey. Ok, ok. Entendi. Agora, vamos supor que eu quero só o verde. Aqui ele já tá me dando outras variações de cores. Isso aqui que ele controla. Controla meio que tudo. Tá? Bom, beleza. Se eu deixar o valor zero. Ele vai manter só o verde. Se eu puxar um pouquinho... Ah! Saquei. Saquei, 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 saquei. Oh, esqueci de ativar a chave. Putz, a quantidade de addon que eu tenho. Eu nem lembro se eu instalei o addon de mostrar aqui as keys. Saquei. Eu já vou explicar pra vocês como funciona esse node aqui, tá? Ah, keys. Nope. Install. Deixa eu vir aqui na minha biblioteca. Addons. Liga, quantidade de addon. Eu não lembro o nome. Era str. Não. Keys. Não lembro o nome do addon que eu tinha pra isso não, mas eu sei que eu tinha. Shortcut. Shortcut. Beleza. Tá aqui, tá ativado. Vou tirar o filtro. Ele vai aparecer aqui em algum lugar. Eu tenho um addon só pra organizar meus addons, tá? Não sei se isso me quebra. Vou tirar aqui o filtro dele. Ele tem algum lugar aqui. Shortcut. Aqui, achei. Shortcut. Vou colocar aqui mesmo. Amarelão. Acho que mais fácil isso aí. Beleza. Aí. Fechou. 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 Deixa eu tirar o meu filtro. Enfim. Então, como que funciona? Heal Saturation. O Heal é esse cara aqui, ó. Ele é o que define a cor. Ele vai de zero a um. Ok? Aí tem todas as variações de cor. Ele começa, então, no vermelho. Ele sempre começa aqui no zero é o vermelho. E um também é o vermelho. Tá? Zero. Vermelho. E um é vermelho. E nesse gradiente, nesse espaço que eles percorrem entre um e o outro, ele vai variando a cor. Azul, blá, 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 como o arco-íris, né? Então, se eu for puxando, ó. Ele vai rodando tudo aqui em volta. Imagina essa esfera reta. Aberta reta, né? Onde o começo é vermelho e o fim é vermelho. Isso aqui eu tenho muito no Photoshop, Affinity Whatever. Tá? Então, se eu variar aqui suavemente, vamos supor. Porque, tipo, as cores são matemática. Se eu tenho lá um verde. O verde tá aqui mais ou menos no ponto 3. Tá? Ponto 3. Putz. De verde. Esse Multiply, ele tá ampliando essa minha escolha de verde. Então, ó. Conforme eu for ampliando, ele vai me dando mais variações, ó. Ele tá meio que expandindo a minha seleção de, tipo, 0.3 até... Ele tá expandindo até 0... Cara, faz sentido, ó. Vamos supor. Vamos fazer uma matemática correta. Isso aqui é o que eu tô imaginando. O que eu acho que tá acontecendo. Escolhi o 0.3. 0.3. Esse Multiply tá me dando um Range. Tá ligado? Um Range. Então, ele vai me dar um Range de 0.16. Que, ou seja... É... Pera aí. Tá me dando um Range de 0.16. Aqui. Que vai fazer o quê? Se a gente pegar 0.3 menos 0.08, ele vai ficar 0.22 aqui. E aqui, ele vai ficar... 0.38. Então, essas cores aqui estão variando entre... Estão flutuando entre essa parada. Sacou? Estão flutuando entre o 0.22. Se eu pegar lá um 0.22, ele vai estar em uma dessas cores. E se eu pegar o 0.28, ele vai estar em uma dessas cores. Vai estar randomizando tudo isso. Tá ficando muito técnico, mas... E o uau, espero que esteja fazendo sentido pra vocês. E esse aqui... Ah, esse aqui é o que movimenta. Então, tipo, eu posso pôr qualquer cor aleatória aqui. Esse aqui é só um controlador. Esse aqui é o S Edge. Tá? Isso aqui. É isso aqui. Esse Edge é um controlador que eu vou selecionar esse cara aqui, ó, né? Que é o que eu tô movendo pra flutuar. Tipo, é esse cara... Sei lá. É a variação. Maneiro. Obrigado. Obrigado aí, ô... Adriano. Rodrigo. Bom, não conhecia. Vocês entenderam? Deu pra sacar? Eu acho que tá certo, viu? Eu acho que é isso aí mesmo, a ideia. Foda. Curti. Então, ou seja... Agora eu vou reproduzir pela minha cabeça. Vou começar aqui com... Eu já tinha um Object Info. Eu nem vou usar mais o Color Ramp. O Color Ramp funciona. Eu vou usar... Multiply não é... Como que chama isso? Math Node. Math Node. Add. Multiply. Esse aqui, aqui. Use Saturation. Isso é bem foda. É bom que ele deixa tudo procedural. Esse aqui é o fator. Na verdade, esse é o Heal. Ah, cara. Eu posso colocar na saturação. Isso aqui, ó. É um fator de randomização. Tá? Fator de randomização. Beleza. Então, eu coloquei lá no Heal. Vou deixar o valor bem baixo. Tipo, 0.1. Random. Ah, é no Value. Perdão, é no Value. Não é a saturação, é no Value. Ah lá. Então, beleza. Aqui eu quero uma variação de 0.1. Do quase preto, que é o 0.1. Aí eu posso aumentar o Range, ó. Então, eu vou querer Full do preto do preto. Vou querer algo mais ou menos assim. Então, pronto. Tá ajustado. Esse cara, esse cara. Eu quero esse mesmo. Esse, esse, esse cable. Eu quero esse mesmo cable. Isso aqui. Não tem material. Aqui seria o material de Dark Metal. Aqui também. Beleza, 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 beleza. Esse material de madeira que tá muito simplão, tá? Aí, pra fazer uma madeirinha mais ou menos também. Valeu, Abner. Vou voltar. Em breve. Em breve, em breve, em breve. Tá. Esse aqui eu vou deixar White Wood. Vou deixar um pouco menos saturada. A gente tem Nude de Wood, não. Deixa eu vir aqui. Quando eu não sei o que eu quero, eu venho aqui em Texture e procuro... Eu acho que o Wave. O Wave funciona bem como pastura de madeira. O Wave funciona bem como textura de madeira. Deixa eu colocar como V, porque aí eu quero alinhar todos os Vs pra cima. Aí, eu vou ter que abrir o V desse cara. Deixa eu tirar essa imagem que tá me atrapalhando. Como que eu abro o V? Smart Pro GeoVector. Pronto. Tá aberto. Não vou ficar perdendo tempo abrindo o V, né, bem? Aqui eu posso dar um corte aqui, um corte aqui. V, um wrap. Só alinhar todos na vertical. Beleza. Cara, nem chega a ser uma aula hoje, né? A gente tá mais batendo papo. Alguém trabalha com o 3ds Max na área de game? Não. Ninguém trabalha com o 3ds Max. Tá maluco? O 3ds Max serve apenas para arquivis. Arquivis. Espera, eu vou abrir a ovelha isso aqui certinho. Ah, é que ele tá com... Eu vou ter que aplicar o Solidify dele. Aplicar o Solidify. Vou pegar só essas partes internas. Vou inverter a seleção, deletar os cantos e vou... Fazer uns cortes aqui, pelo menos na parte de trás, pra não ver, ó. Aqui, 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 aqui. Cortei. Unwrap. R90. Pronto. Eu usava. Usei Max muito tempo. 6, 7 anos da minha vida. Aí depois eu queria um cérebro. Eita, zoeira. É... Não, Max é bom, cara. Max é bom. Ele só... É mentira, não é bom, não. É bom pra arquitetura porque ele tem tudo pronto. Tirando isso, não serve pra nada. Pelo menos pra mim. Deixa eu só alinhar esse cara aqui. Porque aí, pelo menos... Sei lá, eu sou muito detalhista nessas coisas. Coisa que eu não deveria. É... Close esse aqui. Aí, ó. Pra ele ficar alinhadinho, ó, cara. Tá ligado? Ele ainda vai... Eu tenho que dar uma aumentadinha nele. Porque aí, pelo menos, ele fica alinhadinho, ó. Fica bonitinho. É a hora que bate tudo certinho. Apesar de eu nem ser o que eu tô fazendo com isso aqui ainda. Distortion. Opa. Não, não vou mandar essa casa com substância, não. Tô fazendo tudo aqui, cara. A ideia dessa casinha é eu estudar isso aqui. Eu estudar exatamente isso que eu tô fazendo. Beleza. 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 Aqui também. Umwrap. Smart V. Beleza. Tudo pra cima. Eu teria que... Então, foda da UV é isso. Deixa eu testar outras coisas. Vai que eu tô fazendo UV aqui de trouxa. Mas eu duvido que... Tô fazendo de trouxa. Porque isso aqui, ó. Ele vai ter que seguir, ó. Vou colocar um generator. Ele vai ficar tudo... Ah, eu sabia. Eu imaginei. Deixa eu colocar por objeto. Nope. 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 Deixa eu colocar por câmera. Travou a câmera aí? Provavelmente sim. Segura aí. Às vezes ela dá um bug. Deixa eu desligar e ligar. Já era. Câmera foi de arrasta pra cima. Agora eu tô de volta. Deixa eu ver se tá ligado o negócio. Aí. Tá, ó. Eita, maluco. Cê é pica. Enfim. Onde paramos? Na UV. Cara, vai ter que ser pro UV. Mas eu vou ter que meter um Texel Dancer nisso. O que é um Texel Dancer, ó? Essa UV tá muito grande. Essa tá muito pequena. Eu tenho que padronizar tudo isso. Como eu faço isso? Eu tenho um Adam. Chamado. Que que é isso concreto? É um Adam chamado. Peraí, deixa eu abrir aqui. O cérebro meu tá fritando. Já vou ter que aplicar esses. Não é a câmera não, cara. É um... Qualquer um que tem uma RTX consegue. É uma... É um bagulho aqui do NVIDIA Broadcast. Depois você olha lá o começo da noite que eu falo com ela. É verdade, né? Olha a câmera. Aí você tá tirando. É, que aí já foi no máximo. Não tem como, né? Porque, tipo, o que mexe é o... O que mexe é o zoom da câmera, né? Não é a câmera. Se a câmera mexesse, ia ser bizarro. Deixa eu pegar o que eu tenho aqui. De madeira. Eu acho que é isso. Ah, não. Tem esse cara aqui também. E tem esses caras aqui também. E esse aqui também. Beleza. Vou isolar aqui. Rap. Bom, temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é a maneira cara. A maneira cara é o Reason UV. Eu sei. Todo mundo vai me pedir um curso de Reason UV Brito. Quanto você vai fazer um curso de Reason? Eu recebo isso toda semana, desde que eu nasci, cara. Todo mundo pergunta. Seria o quê? Eu pegar esse aqui. Trazer aqui no Reason. Dá um negocinho aqui. Um relax pra ele ficar... Tipo, tava azulzinho, tá ligado? Porque o Blender não sabe abrir o UV. Eu não gosto de abrir o UV no Blender. Ó, tava tudo esticado, tudo e tal. Eu dou um relaxamento. O relaxamento já arruma tudo pra mim. Eu dou um pack. Ele alinhou pra mim aqui praticamente tudo já. Na horizontal. Mas eu não quero horizontal. Eu quero vertical. Eu troco a orientação aqui. Pra vertical e do outro pack. E ele manteve-se. Não sei porquê. Ele se manteve... Eu quero Y, cara. Eu quero Y. Não sei por que razão ele está me ignorando. Enfim. Ele deveria ficar na vertical. É que atualizou, cara. Essa atualização ficou muito merda, mano. Bom, já que ele não atualizou, eu já faço manualmente aqui pra cima. Todas as que tá girada aqui, ó. Vou... Pegar todas as que tá... Cara, ficou muito... Eu não gostei dessa nova versão deles, não, viu? Pegar aqui. Girar de novo. Pra ficar todas em 90 graus. Selecionar. Vou dar um novo pack. Esqueci de girar essas. Não gostei dessa nova versão. Girar, selecionar todas. Dar um novo pack. Pronto. Aí eu posso dar um Texel Dancer aqui. Sei lá de quanto. Posso deixar assim. De qualquer maneira eu consigo controlar no Blender depois. Venho aqui. Salvo. Import. Bom, essa é a maneira cara e rápida de fazer. Cara por quê? O Reason V custa... Sei lá. Uns mil e duzentos reais. Uns mil e duzentos reais. Eu não lembro. Se é 190 euros. 190 euros. Quero comprar, cara. Comprar. Não quero testar. Shop. Store. É o Virtual Space o meu? É, Virtual Space. Eu nem sei a diferença na real. Floating. Por quê? Cadê a versão? Ah, aqui, ó. Indie. Versão Indie. Aqui, ó. Perpétuo. 150 euros. Não é tão caro, não. 150 euros em reais. É, uns oitocentos reais. Mas eu vou te falar. Poupa. Muito tempo. Muito, 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 muito tempo. Vale cada centavo. Cada, cada, cada centavo. Um frilhinha você paga isso aqui. E, tipo, ele é perpétuo. Você ganha... É a mesma coisa do Substance. Você ganha um ano de atualização. Mas, quando ele atualiza, lá depois de 12 meses, você não tem mais acesso à atualização, mas você tem acesso ao Reason, né? Tipo, o meu Reason... Dei 2022, tá? Dei 23, de alguma coisa. De 2022. Não recebe mais atualização. Essa é a última atualização. Eu preferiria ter ficado na primeira que eu comprei. Mas, enfim, vale a pena. Caso você não tenha, você vai ter que vir aqui no Blender e ter o Text Tools. Que eu nem tenho instalado aqui. É um addon gratuito. Procura no Google. Blender addon Text Tools. Text Tools. Instala. Beleza. Ele vai abrir um painelzinho aqui. Pelo menos ele deveria. Talvez essa minha versão esteja... Esteja atrasada. Se bem que isso aqui é o V. Tá certo, é o V. Por que ele não tá aqui? Tá certo. Ah, não sei. Mas ele deveria abrir uma aba aqui. Será que tem que iniciar o Blender? Deixa eu fechar a aba aqui rapidão. Eu já achei que tinha quebrado o Blender já. Cara, eu quebrei. Por que que não tá saindo? Preference. É que eu não salvei também. Text Tools tá salvo. Por alguma razão ele não tá mostrando. Ignore, blá, blá, blá. Donate. Blender arrest. Ou essa versão é muito antiga. Provavelmente é. Tá. Então a gente vai ter que fazer o quê? Deletar. Procurar a versão mais recente. Vamos lá. Text Tools Blender. Vou ensinar aqui a fazer o pack de UV. Text Tools Blender. Code. Download. Deixa eu deletar a minha versão atual. Eu tava mexendo com o Voxel também, mas o Voxel é bem maneiro. Peraí, deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou deletar aqui. Projetos. Text Tools. Cara, eu tô perdido. O cérebro já tá filtrando já. Text Tools. Só não. Se bem que eu instalei recentemente esse Text Tools, tá? Instalei recentemente. Acabei de ver a data ali. Dia 23 do... De janeiro. Tá. Instalei. Ah! Cara! Você matou a pau aí, hein, ó. Text Tools. Pode ser. Pode ser. Não, não é não. Não é não. Porque o filtro ele só funciona nessa parte de... Vou dar o save aqui. Baking. GPU. Não sei por que tá. Pai. Imaging Depth. Color. PBR. Blá, blá, blá. Text Tools. Text Tools. V Editor Tools. Text Tools. Deveria tá aqui. Será que eu tô com uma versão além do que eu deveria? Tá. 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 Não é o filtro, cara. O filtro tá desativado, ó. Drop. Não tem nada no Drop. Não tem nada no Pie. Deixa eu desativar só por desencargo de consciência. Não. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Alguma coisa que não tá rolando mesmo, não. Não. Não sei por que. Então a gente vai ter que ser da maneira de... A gente vai ter que ser da maneira do Reason mesmo. Grande Amarildo. Boa tarde, papai. Cara, não sei por que que não tá aparecendo. Eu vou ter que dar uma investigada nisso depois. Vou abrir um projeto. É, boa. Pode crer. Vou abrir um novo Blender aqui. Então, a versão 3... Eu acho que é isso. Porque eu tô na 3.33. 3.33. É, 3.3.1. A minha versão já tinha. Eu só atualizo o Blender, cara. Mas deveria tá funcionando pra mim, eu acho. Eu só atualizo o Blender quando tem alguma atualização muito boa. Eu sou uma preguiçosa de atualizar software. Apesar de Blender... Aqui. Aqui tem. Boa. Como que a gente faz, então? É a cena que tá bugada. Eu copio, colo. Aqui. Copiei. Todas as minhas madeiras eu colei. Tá? Beleza. Vou entrar aqui no Edit Mode delas. Tá tudo aqui. Ele tem o EV Layout. É... Pra setar o Texel Density. Eu nem lembro como que eu usei isso, porque faz mó tempo. Aqui, ó. O Texel Density é só dar um Apply aqui. Não. Não é isso, não. É aqui. Cara, o Texel Density tá aqui. Esse é o meu Texel Density. Eu só quero aplicar ele. Isso aqui de linha é bem pica. Vamos dar um Pack aqui só pra... Beleza. Dá um Packzinho. Todos pra cima já. Por que essa parte tá torta, cara? Isso aqui tá me incomodando. Ah, foda-se. Não vai nem aparecer. É... Tem que dar um Disable 5. Eu não posso trabalhar com Disable 5. Cara, eu tô aqui... É um botão aqui que ele faz a... O esquema do... Cara, o que eu só queria aplicar. Tipo, eu tenho o Texel Density aqui. Reload. Check Maps. Isso aqui, se você clicar, você vai ter o Checker Mapszinho. Tudo e tal. Bake. Você vai fazer Bake. Color ID. Isso aqui é bem bom. Isso aqui é muito bom, na real. Isso aqui é uma ótima... Ferramenta. Principalmente pra explicar o que é o VMap. Pra quem não sabe. Isso aqui é isso. Eu cliquei sem querer. Mas, cara... Mirror, Sort, Centralize, Randomize. Rackify é muito bom. Unwrap, ok? É a mesma coisa do Blender, eu acredito. Mas aqui é o meu Texel Density. Vamos lá. Vamos pegar um... O que é isso? Image. Text to Size. Island. Vamos ver a play. Oh! Beleza. Beleza. É isso aqui. É porque ele tava se baseando em alguma imagem, tá? Aqui eu vou se basear em alguma coisa do tamanho, tipo, uma imagem de 2K, uma imagem de 32, ó. Aí ele vai fazer o Texel Density pra mim. Então, o que que é o Texel Density? Deixa eu meter um Checker aqui. Putz, deixa eu diminuir todos, que tá muito gigante de grande. Eu vou meter um Checker Map, só pra vocês entenderem. Tá? Antes. Eles estavam todos diferentes, ó. Deixa eu colocar diferente de propósito, só pra vocês entenderem. Pô, mas isso sim é foda. Beleza. Tá, whatever. Cada quadradinha tá diferente. Quando eu for adicionar alguma textura, alguns terão umas imagens maiores, outras terão imagens menores, né? Então, fica meio inconsistente. Quando a gente pega isso aqui e dá um... Cara, dá um Texel Density, né? Ele normaliza, ó. Todos os quadradinhos estão do mesmo tamanho. Então, consequentemente... Se bem que esse não tá não, viu? Esse não tá não. Pode ser por causa do modificador. Pode ser. Vou aplicar aqui. Não. Não é por causa do modificador, não. Será que é porque eu não selecionei ele? Ah, deixa eu aplicar aqui. Apply. Por algumas... Ah, pode ser porque... Ah lá. Tem que lembrar disso também. É... Resetar a escala de todos, tá? Agora sim. Seleciono. Ah... Apply. Beleza. Todos eles têm o mesmo tamanho de quadrado. Consequentemente, receberão... Opa. Esse aqui tá com algum problema. Mas eu acredito que a abertura de malha dele tá zoada. Então, eu posso... Eu vou ter que abrir essa malha de novo. Unwrap. Tá, ele tá com... Vou fazer uns cortes dele aqui. Porque eu acho que eu nem abri esse cara aqui. Mas vocês entenderam, né? Ele vai... Ele vai normalizar pra mim... O tamanho da minha UV. Fazendo com que... Todas elas têm... Recebam... A mesma quantidade de pixel de textura. Isso é importantíssimo, tá? Cortar aqui. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Pronto. O que eu vi... Zoada é essa? No reason já tava pronto, né? Por isso que eu não gosto tanto do Blender. Pobre eu ver. Eu acho o Blender... Ah. Funciona, tá ligado? O que eu não gosto do Blender é o pack dele. Enfim. Seleção... Agora vai. É que eu queria mostrar pra vocês uma outra versão. Aplica tudo. Aí eu vim aqui, dou um pack. Tiro o Rotate. Que eu quero que todos eles estejam pra cima. E é isso. Pronto. Isso aqui. Aí depois eu decido se eu quero. Eu posso até escolher aumentar aqui pelo tamanho... Pelo nosso... To the cursor, ó. Que aí eu escolho o tamanho que a gente vai trabalhar a madeira. Vou deixar algo mais ou menos assim. Esse lado também consegue deixar tudo... Agora eu vou fazer aquelas faces inclinadas. Sim. 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 Com certeza. Aqui é um ótimo exemplo. Isso aqui, ó. Dou um Recify, ó. Prou. Retangulariza pra mim. Em vez de ficar essa, eu vou ver toda zoada aqui, ó. Dou um Retangularize. Recify. E ajeita pra mim. E é isso. E é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Agora eu vou colocar... Voltar o Wood aqui. Material de Wood. Bom. Nem sei mais qual cena. Essa, beleza. Essa é a minha cena original. Vou deletar tudo aqui. Vou voltar na cena que estava bugada. Vou dar um Copy Objects. Vou dar um Ctrl V aqui. Se você não tem esse Copy Objects, ele é um addon. Edit, Preference, Edit. Edit, Preference. Procura por Copy Attributes. É um addonzinho que ele faz copiar. É muito útil, na real. Aí aqui eu venho adicionando lá o Wood. White Wood. Aí eu faço, seleciono todos e copio dele. Pronto. Volto aqui. Pronto. Todos os nossos estão alinhados. Exceto esse cara. Que bom. Esse cara tá bichado, né? Esse cara tá cheio de modificador que eu esqueci de ativar. Por isso que ele talvez nem funcionou direito. Mas isso aqui eu posso ajustar manualmente. Enfim. E outro. Acho que nem vai aparecer. Primeiro eu vou ver o que vai aparecer ou não e depois eu arrumo. Ó, esse aqui rotacionou errado. R90. Esse também. R90. Esse. R90. Beleza, 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 beleza. Funciona, funciona. Esse aqui eu acho que eu vou deixar de ladinho assim mesmo. Fechou. Beleza. Vamos sair aqui e voltar. Eu li aqui algumas. Ah, eu aprendi a abrir o V depois que baixei o Text Tools. Consegui ver o que tava fazendo dele. É, não. O Text Tools é muito bom. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. O... É, aqueles lá... Na época eu usava... Eu usava 3ds Max, hein. Do Neko. Mas sim, você consegue acompanhar no Blender de boa. De boa. De boa. Voltemos aqui a nossa madeirinha. Madeirinha. Deixa eu puxar a RF aqui de novo. Madeirinha. Cara, madeirinha é madeirinha. Esse tamanho tá legal. Talvez eu faria um pouco menor. Trabalhar algo assim, ok. Vou jogar um Colourine. E vou jogar aqui um cinza. E aqui um cinza mais assim. Só que eu quero um... Mais puxado ainda aqui, ó. Cara, eu quero isso muito sutil. Isso. Pra mim é o suficiente. Muito, muito, muito sutil. Porque você vê que é uma cena simples, né. Não precisa de... De tudo aquele... Trabalhão, né. Eu acho que... Não, acho que... O lance disso... Putz. É. Eu... Até quebrou aqui perguntando se a live vai ficar salva. Com o comentário pinado, tá ligado? Mas sim, vai ficar salva. É... Quebrei, quebrei aqui. Peraí que eu tô raciocinando agora. Então é um bagulho simples. Eu acho que eu vou fazer aqui no máximo uma variação de Rognes. Eu posso até jogar esse Rognes no Rognes. E aplicar aqui. Vamos ver como que ele tá respondendo. Não tem muito o que aprontar aqui. Cara, se eu jogar um AO... Deixa eu ver. Rognes. Isso aqui no Rognes. Ambiente Occlusion. É... Color Ramp. Como que eu coloco isso aqui mesmo? Eu tenho que fazer um Mix Shader, né. Mix RGB. Mix RGB. Jogo esse aqui no Color On. Acho que é o contrário. Esse aqui aqui. Ou esse é o fator. Não lembro. Eu vou ter que ver aqui no... No Render. Vamos ver. Coloco esse... Color aqui. Entrei aqui dentro. Vamos ver. Beleza. Aparentemente tá... Eu sei que eu tenho que inverter isso aqui. Cara, tem um lance. Opa. Isso. Isso. Na real nem sei se eu quero renderizar isso no Eevee. Perdão. No... No Cycles. Mas o Eevee não... Ah, o Eevee funciona. Eu jurava que não funcionava isso aqui no Eevee. Não, eu vou renderizar no Cycles. Se bem que o Eevee também é foda. Agora eu estou confuso. Estou confuso do que eu vou fazer. Enfim, eu queria o... Eu não queria o ambiente de oclusão, não. Eu sei que tem um Bevel. Mas eu acho que esse Bevel não funciona. Ah, funcionou. Esse Bevel eu já ia falar que não funciona. Aqui, beleza. Eu quero algo assim. Vou aumentar um pouquinho. Vamos ver como que tá esse aqui. Esse fator. Tá. Se eu colocar o Multiply. Beleza. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui só pra... Olha, ele funciona... Ah, muito fraquinho. Ele tem alguma coisinha. Tem um... Uma informaçãozinha ali. Bem fraquinha. Então, talvez um Screen. Não. Overlay. Eu queria que isso aqui fosse um pouquinho marronzinho. Eu queria que isso fosse mais ou menos assim. E se eu meter isso aqui aqui? Vou colocar isso aqui como Multiply. Não rola. Se eu inverter as cores... Cara, eu tô testando também. Porque eu também não sei nada disso aqui, não. Tá. Beleza. Beleza, beleza. E... Isso aqui é o fator. Bem provável que isso aqui é o fator. Que tipo... É que eu acho que eu tenho que forçar mais o fator aqui, ó. É isso aqui, ó. Tem que forçar mais, ó. Beleza. Isso aqui eu jogo aqui. É isso. Fechou. Exatamente isso. Agora é só achar uma corzinha. Então é só clicando e fuçando que vai dando certo. Só que aí tem um lance. Isso tá muito linear, né? Tá bem óbvio que tá, pô. Tá bem... Doado, né? Tá bem linear. Ah... Nossa, isso aqui tá zoadão também. Mas aqui a gente consegue escalonar. Tá. É... Object transform... Transform... Scale... Scale... É... S... X... Y... Z... Peraí, cara. Ah, agora fui. Beleza. Sei que tava me incomodando, mas enfim, vamos voltar aqui pra câmera. É... Tá, uma coisa que vai me pegar muito pra fazer isso aqui seria uma Dust, tá ligado? Dust é poeirinha. Ou um grunge, ou um leak. Se bem que nem tem nada desse tipo de referência. Então enfim, vamos deixar assim. É... Tá, peguei essa partezinha aqui. Acho que vou começar a adicionar uns shaderzinhos aqui. Como, por exemplo... Noise... Noise... Noise Texture... Esse Noise Texture... Eu vou adicionar... Color Ramp. Quero puxar bastante aqui. Quero adicionar bastante a escala dele. Esse aqui, provavelmente, eu vou ter que mexer também. Transform Scales e... Beleza. Ó, eu vou adicionar uma nova camada. Que foi aquele que eu falei que eu aprendi com aquele maluquinho. Uma nova camadinha. No cinza, ó. Ó, e aqui mais uma nova camadinha. Ó, isso fica foda, hein? Parece até um descascadinho mesmo. Ó, a Blit falando só pra aprender muito com você no MP. Porém, arranjei um job e tive que usar Maia. Depois de um ano de empresa lá, fechou. Vejo muita vaga de Blender. Porém, usei muita coisa aqui e aprendi... Não, lógico que não. Peraí, aprendi muito com você no Blender. No Maia, eu estou valorizado com ele agora. Por conta do job. Você acha que estaria flopando o meu lado profissional? Nada, cara. Toda vez isso aí, ó. Esses lances que eu fico aqui zoando de software é pura zoeira, cara. Não importa o software que você use não, mano. Não importa o que você vai entregar. Tá. Beleza. Então... Aqui agora eu quero dar uma misturadinha. Quero dar uma misturadinha nesses caras. Isso aqui ficou muito... Tirou um pouco o Rogan. É, eu queria deixar algo mais ou menos assim. Quero dar uma misturada tipo nesse cara e nesse cara... Vamos ver. Multiply. Opa. Se eu inverter... .5. Vamos inverter. Beleza. A gente tem algum resultado aqui. Cara, esse aqui está me quebrando, hein? Vou aumentar um pouco. Não vai mais. Esse aqui está me quebrando, hein? Se eu diminuir muito... Se eu diminuir muito... Se eu diminuir muito isso aqui... Aí ele ficou muito fininho aqui. Tá bom. Vamos testar aqui. Ah... Seria o fator, talvez? Isso aqui seria preto? Funciona. Funciona. Aí a gente vai ter que trabalhar um pouco mais aqui. Para quebrar mais ainda, tá ligado? Vou colocar um preto aqui. Espera aí que eu estou testando, gente. Não. O branco tem que ter. Esse eu vou tirar. Esse aqui eu consegui mexer. Vou tirar um preto aqui. Vou deixar trabalhar só no contraste. Ah, boa. É. É isso. Boa. Esse aqui já funciona. O que eu quero eu acho que já funciona. Ah... Aplico isso. Caceta. Onde que eu aplico isso? Espera aí. Beleza. Esse aqui aqui. Eu vou ter que dar um outro novo. Porque esse aqui está quebrando. Pera aí que agora... Eu mesmo quebrei aqui. Ah, não. Eu posso pegar essa cor aqui, ó. Pega aqui, clica, arrasta lá e jogo esse aqui. Aqui. Vamos ver. Aí ele tem que ficar branco. Não. Isso aqui está certo. Não, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que juntar os dois. Isso aqui fica preto mesmo. Para quebrar a máscara. Eu vou ter que dar um outro. Mix Shader. Mix Shader não, perdão. Mix RGB. E vou fazer esse cara aqui. Esse cara aqui. Só que meio a meio é foda. Putz. 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 Deixa eu inverter. Quebrei. Quebrei. Quebrei o shader. Quebrei o shader. Mano. Só queria agradecer. Começou duas semanas no Blender. Graças a sua aula do Bow. Eu consegui aprender. Na época da faculdade da Max. Não consegui usar o Airblender. É, cara. Eu vou, Bow. Eu acho que eu tenho que fazer o Bow 2.0, né? Hum. É quase isso. Mas se eu conectar isso aqui ao fator. E aqui usar a mesma cor que ele lá. Cara, não. Não pode ser. Deixa eu apertar M. É. É esse aqui. Eu nem preciso desse. É esse aqui que eu queria. Mas, pô. Tá muito sutil também. Mas funciona. 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 Tá bom. Beleza. Vou deixar assim. Putz. Não funciona, não. Deixa eu conectar esse aqui. Peraí. Putz, cara. Ficou muito sutil. Ficou muito sutil. Ok. Ficou ok. Um detalhe sutilzinho. Legalzinho. Legalzinho. Se é legal. Deixa eu fazer um teste aqui já também. Se eu pegar esse cara. Meter um bump aqui. Jogar esse aqui aqui. Eu nem sei onde que joga. Provavelmente no height. E esse aqui no normal, no normal. É assim que funciona. Ele vai dar uma profundidadezinha. Deixa eu testar. Tá atualizando. Opa. Acho que é isso mesmo, hein. Confundo. É. Ele tá meio bichadinha. Porque talvez ele esteja flipado. Deixa eu ver a distância. Coloquei esse controle de distância aqui. Deixa eu mexer. Eu não entendi isso aqui da distância, não. Menos de 1. Ele quebra. Cara, isso aqui é height. Eu quero inverter. Vamos ver. Opa. Beleza. Tá pra dentro. Isso aqui da distância que eu não entendi. Isso aqui eu não entendi não. Strength. Ah, ele tá muito... Porra. Tá zoado. Não gostei não. Gostei não. Vou ignorar. Só foi um teste. Mas beleza. Eu acho que o que vai pegar nessa cena aqui vai ser... Ah. Será que é o renderizador? Será que é o renderizador? Hum... Não, não é o renderizador não. Acho que o problema é a... É, não. É. Funciona melhorzinho. Mas, mesmo assim, acho que não é o renderizador não. Isso é... Cabacice minha. Beleza. Beleza. Isso aqui... É um concreto que eu vou puxar ele um pouco mais pro branco. Esse concreto... Eu vou criar algumas variações de cor dele. Puxar ele bem pro branco mesmo, né? Tirar toda essa saturação zona aqui. Deixa assim. Beleza. Opa. Câmera acho que deve ter quebrado. Puxa. Voltei. Quantas horas a gente vai estar de live já? Nem sei. Quase duas horas. Salve Guilla Marie. Cara, acho que vou renderizar no... A Weave não tá ruim não, mano. Mas, enfim. Ah... Que que é isso aqui? Concreto. Concretinho. Como que a gente vai brincar com o concretinho? Obviamente, começo com mais... Ah... Deixa eu colocar Generated. Let's see. Beleza. 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 Funciona. Pra mim funciona dessa maneira que tá aqui. Cara, não tem muito segredo. É ColorRamp atrás de ColorRamp e vai tentando achar um... Meio termo assim. Só pra ter uma variaçãozinha de cor. É o Reason V. Eu posso jogar esse cara aqui. Jogar esse cara aqui. Esse cara eu jogo lá no Rognis. Rognis. Esse cara eu jogo no... Então, vou tentar fazer um bagulho aqui. Aqui, ó. Beleza. O Rognis eu acho que ele tá... Tá muito Rognis. Preciso ver ele contra a luz. O Siv é triste. O Siv é legal, mas tem que setar muita coisa pra ele ficar bom. Aqui, ó. Beleza. Esse é aquele. Esse é esse. Ah... Não, não tenho. Eu não quero tão... Quero um pouco mais de Reflex. Mas não tanto. Disse que eu quero subir um pouquinho mais. Beleza. Só pra ficar uma variaçãozinha besta assim. E menos variação de cor. Essa variação de cor tá quebrando muito, ó. Tá parecendo madeira, pô. Aqui. Um pouquinho mais pra cima. Beleza. Bem sutilzinho assim. Aqui. Seguinte. Vamos testar um negócio novo. Radiant. Dextry. Ah... Deixa eu ver como que tá esse gradiente. Ah... Da esquerda... Isso que me quebra de gradiente. Porque, tipo assim... Dá pra fazer bake usando multi-resolution? Eu preciso deixar ele ligado na viewport script render? Cara... Não faço ideia. Eu nunca faço bake em Blender. Linear... Noventa. Noventa. Opa. 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 Perdi. Perdi. Vou adicionar color ramp. Vou adicionar color ramp. Porque as vezes ele só tá perdido. No meu pensamento. Contrário. Porque as vezes eu controlo aqui a distância entre um e outro. Então não é. Tenta graus. Ah... Reflection. Window. Camera. Object. Object não vai ser. Teve que ser generated. Mas no if. Ix. Deixa eu tentar gerar em outro ângulo. Opa. Achei. Perfeito. É isso. Aí aqui eu consigo controlar a quantidade de... Isso é maneiro. Isso é bem maneiro. Posso inverter aqui. Invertidinho. Legal. Ah... Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Ah... Por que isso aqui quebra? Porque eu pensei em fazer um leak. Tá ligado? Como que eu faria um leak aqui agora? Vamos descobrir. Eu usaria um... Noise Texture. Esse Noise Texture... Vou adicionar um mapping para ele. Ó. E... Generated... Tá, tá, tá. Não sei porque esse aqui tá de lado. E esse tá assim. É... Provavelmente tá com a escala certa. Notação. Não. Tá. Tá, 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 tá. Deixa eu adicionar mais escala aqui. Só pra eu enxergar o que tá acontecendo. Eu não entendi porque esse cara tá de lado. Hum... Se ele é Generated... Ele não deveria tá de lado. Alguém sabe o porquê? Alguém consegue me colaborar com essa informação? Ou, na verdade... É, porque todos estão em pé. Esse aqui, ele tá em pé. Todos estão em pé. Só aquele que tá de lado. Esse aqui tá de lado. Deixa eu ver. Acho que não tem nada aqui que eu poderia aplicar. Alguém sabe dizer porquê? O Vzinho ele tem. Mas rotacional V também não... Não vai fazer sentido. Se nem se eu abrir porque ele tá como Generated. Entendi o porquê que ele está assim. Ah... Point, 3D, 4D... Será que é isso? Ah... Não, nada a ver. Rotação. É, mesmo rotacionando em 90, ele não tá indo de jeito nenhum. Ele aplica... Ah... Cara, peraí, 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 peraí. Se a gente vir aqui no... Transform e vir dar Scale... Beleza, ele vai dar Scale. Putz, se tivesse um Rotate desse Transform, aí você pica, viu? Ah... Ah, a rotação tá resetada já. Ou será que o problema são os outros que não estão com a reset... Não, não tem nada a ver. A hora que eu reseto os outros ele tá... Ah... Putz, esse object... Esse bagulho aqui de... Align, Transform Rotation... Ah... Então, a rotação dele não tá errada, mano. Tá, tá tudo resetadinho. Tá tudo bonitinho. Ah... Isso aqui de Transform, de escala... Se tivesse uma rotação, ia ser foda, mas não tem. Align, Object, Random, Transform, Push, Pull... Ah... Move... Beleza, Move eu não quero, Move eu quero Rotate. Se eu apertar R não faz nada. Se eu tivesse o controle disso... Ia ser legal. Enfim, tudo bem. Aí, aqui... Vou só testar umas coisas mesmo, nem sei se vai funcionar o que eu quero. Color Ramp. Tá, Color Ramp eu vou... Puxar aqui e vou... Puxar aqui assim, tá? Só como exemplo. Aí, eu tenho isso e tenho isso. Aí, eu tenho que dar um mix nos dois. Mix... Esse com esse. Provavelmente esse em primeiro lugar. E eu adiciono um Multiply. Isso aqui eu tô fazendo com o meu conhecimento baseado em Substance. Que é o que o Substance faria. E é exatamente isso. Então, eu posso aproximar mais aqui, ó. Que ele já vai... Hum... Na verdade, ele tá meio que... Sobrepondo os dois. Eu queria que os dois se juntassem. Deixa eu inverter. Não. No Substance funcionaria com Multiply. Só que esse aqui ele tem um fator, né? Só move o fator, né, Jumento? É, eu quero... Não, não é só mover o fator, não. Espera aí que eu tô pensando. E se o meu fator... For o Color Amp de Gradiente... Isso aqui for branco. Não. Isso aqui for preto. Não. E se o meu fator for Noise... E o meu Color Amp... For a minha cor. Não, mas você não vai ficar aí embaixo. Ah... Cara, meu fator é esse. Esse é meu fator. For... Ué, tá vendo? Tá confuso, né? Cara, o shader é confuso pra caramba. Pelo menos pra mim, que nunca mexi assim. Mas vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Eu quero que o... É tipo isso, só que é o contrário. Ativa a opção que rotaciona a sua origem e vê se muda. Boa. Boa. Você entendeu isso aqui, ô, Rodrigo? Rodrigo, mas é muito pro Dreamlander, mano. Ah, cadê a opção? Aqui. Putz, cadê a opçãozinha? Aqui, Options. Ah, sério, é louco. É muito monstro. Muito monstro. Obrigado, cara. Obrigado, 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 cara. Muito bom. O programa é o Blender. Então, vamos voltar aqui, que agora a gente tem outro enigma. Temos outro enigma. Eu tenho... O meu Noise, que eu quero que ele fica somente... Ah, cara, por isso que tá dando errado. Porque tá ao contrário isso aqui. Vou puxar aqui. Esse branco tá muito grande. Tá ao contrário, tá certo, tá certo. Eu acho que tá dando errado porque tá ao contrário, ó. Vou fazer isso aqui, ó. O que é foda... Do... Do gradiente aqui. Pra ter um gradiente legal, eu queria isso, ó. Eu queria isso. Peraí, se a gente não move... Rotation Z. Beleza, ele não move. Não move. Opa. Olha lá, ele move, ó. Mas ele começa a ficar sharp, cara. Olha como que ele tem uma diferença. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Tipo, ó. Aqui é o zero, aqui é o um. Eu queria mover essa fita, ó. Ah, não. Foi. É isso aqui. Beleza. É isso mesmo que eu quero. Consegui. Pronto. Pronto. Aí. Boa. É mais ou menos isso, só que bem feito. É mais ou menos isso, só que bem feito, cara. Na real, eu tô testando tudo aqui. Como que eu criaria um... Ah, ó. Isso aqui fica legal aqui. Só que já não fica legal aqui. Aí... Peraí. Isso aqui é o rogness. Isso aqui eu teria que misturar com o rogness. Isso aqui é meus leeks. Vou jogar aqui pra cima. Vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Mas com zero experiência em shader. Zero não. Eu sei os nodes, mas eu... Não sei direito. Aqui tá zoado. Putz. Mas vamos testar. Ah... Isso aqui eu vou aumentar um pouquinho. É que na verdade tem que abrir o V, mas eu tô com preguiça de fazer essas coisas. Mas é bem esse efeito que eu queria. Isso aqui ficou muito bom. Pra mim funcionou bastante. Aí... A gente teria que dar um outro mix RGB. Cara, eu acho que tipo 90% dos shaders em Blender é resolvido com... RGB e Color Ramp. Aí vamos ver como que já fica aqui. Beleza. Aqui já tá... Ó, aqui ele já tá uma cor mais... É... Peraí que agora eu não sei. Esse aqui seria a minha cor principal. Esse aqui seria o meu fator. E... A cor que eu colocar, eu vou colocar, sei lá, um verde bem forte só pra... Ó lá, ó lá, ó lá. Isso aqui me pega. Por que não é um mix? Um... Sei lá? Um value? Que que seria isso? Hehe. Foda que eu não sei, achei boa. Até porque ele tinha uma cor escura, mas... Ó, ele tem algumas cores escuras aqui. Mas eu queria um bagulho que tipo, mixava eles mesmo legal. Mix... Multiply... Tem cara que modelo só... Ó, Marcelo Souza é um... Maluco. Esse cara é maluco. O prêmio é maluco. É Eris também. Esse cara é doido. Ó, consegui um efeito aqui, mas pô, tá muito fraco, mano. Muito fraco, mané. Mas será que ele tá fraco? Porque meu branco tá fraco aqui. E se eu vim aqui, meter um color ramp aqui no meio dos dois? Deixar o branco mais branco. Vai ficar mais forte? Sim. Exatamente, ó. Exatamente. Ih, vamos plugar aqui e aqui. Só quero ver o resultado final desse shader. Pô, fica legal. Fica legal. Até que ficou ok. Foda essas partes aqui, que aí eu não vou... Não, não quero mexer nisso não. Não sei nem se eu vou adicionar esses detalhes. Vou deixar assim mesmo. Esse aqui é foda. Isso aqui eu não queria. Não, o Eris não conta, mano. O Eris é surreal. Isso aqui eu nem queria. Deixa eu ver agora... Esse aqui já tá totalmente fora de cogitação. Eu deixo ali também, né? Mas beleza. O que mais que a gente tem que mexer aqui? A gente tem esse carinha aqui. Como que a gente faz esse carinha? Ensinei no começo da aula, mas eu vou ensinar aqui de novo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. 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 Vou vir aqui de frente. Vou aplicar o materialzinho de referência. Ah, eu tô material de posters aqui. Depois eu tenho aqueles posters pra mexer. Depois eu tenho o muro. Eu acho que eu já tô... Tô quase lá, cara. Eu acho que o que vai dar o... Tchan. Dessa... Desse trampo vai ser a iluminação. Esse aqui é um novo material. Não tem como. Ref. Tirar esse. No Ref eu adiciono. Image Texture. Aí eu pego aqui. Isso daqui e jogo lá. Isso é mesmo. Pô, ficou bonzão, hein? Ficou bonzão. É que tá ao contrário. Tá ao contrário. Boa lá. Tira o print. Ctrl C. Abre a fina de foto. É, eu acho que é isso aí, cara. Color Ramp resolve muitos porcento de shader. Muitos porcento. Oh, agora a luz tá acabando desse lado direito. Tá ficando tardão, hein, mano? Tá ficando tardão. Mas toma aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Eu tinha que aprender um pouco de Unreal também. Mas tô com preguiça. Talvez depois, porque eu tenho uma ideia de fazer um curtazinha. Mais pra frente. Aí eu acho que eu gostaria de fazer sim. Fechei. Boa. Aí eu venho em Layer. New Fill Layer. É... É... Beleza. Ignoro esse cara agora. Eu vou pegar a cor aqui mais ou menos. Sai fora. Aí eu venho aqui e jogo um baldezinho com essa cor. Põe aqui. Aí, garoto. Beleza. Aí aqui eu vou vim aqui no Shapezinha. O fio do Shape. Vai ser essa cor aqui. Opa. Opa. Aí esse aqui eu já duplico pra cima. Projota. Projota. Pronto. É assim que eu tenho criado todos os stickers, ó. Ah... Putz. Fiz caca. Eu devo ter pintado sem querer. Não, mas tá salva a cor aqui, ó. Mas deve... Ué? Ela tá salva na minha cor secundária. Pera aí. Pronto. Pronto. Resolvido. Control T.S. Pior que eu peguei o Substance Painter Design pra aprender mais a teia de noite sempre dá um nó. É, não. Cara, o shader é complicadíssimo. O shader é muito complicado. Pera aí. É... Krill's Caving. Resource. Posters. Beleza. Daqui a gente só vem aqui e procura... Ah... Deixa eu tocar a página aberta aqui em algum lugar. Boa lá. Oxe. Boa lá nada. Oster. Agora tem que abrir o V certo e... Colocar certo. Aí, ó. Boa. Aí, esse aqui que é uma treta. Aí tem o posters. Esse posters é... Posters, né? São posters. Deixa eu ver a referência. Ó, amarelinha. Começou o curso de Affinity. Pô, cê é louco, mano. Cê viu? O pai tá manjando muito de Affinity, mano. Tô sabendo onde clicar. Ó, mano. Essa iluminaçãozinha aqui não tá ruim não, viu? Não tá ruim não, viu? O que cês acham? Tem que mexer nesse cara aqui. Esse cara tem que mexer. Mas pera aí. Deixa eu... Falar o poster. Esse cara tem que mexer aqui não, mano. Object Transform. Scale dele. O Z. Eu acho que tá muito forte também esse metal aqui, hein? Essa variação de cor de metal, ó. Ah, não. Não é esse aqui, não. O de baixo aqui, ó. Putz, nem sei mais como é que é. Vou ter que sair clicando. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que vai no... Progress. Ah, o problema tá no progress dele. Tá muito forte a diferença de progress dele. Deixa eu puxar um pouco mais pra baixo esse. Só pode dar uma... Aí. Um pouco melhor. Ô Guila, não precisa disso não. O Blender faz isso automático, chefe. Você vem aqui em Freestyle, adiciona uma linhazinha. Já era. A hora que você bater o render, automaticamente já sai. Só que eu não sei se eu vou fazer isso não. Vou testar. Talvez depois eu faça. É... Sei lá. Tem que trabalhar mais alguns materiais. Tipo, esse material da parede eu nem trabalhei ainda. Nem esse material da parede eu nem trabalhei. Esse aqui eu não sei se eu vou deixar esse... Sei lá. Tá muito... Muita variação de Rognos. Eu não sei se eu quero. Tá nada a ver, tá ligado? Tá tipo, jogou ele de qualquer jeito. É... Tá, tá, tá. Tipo, primeira escala... Sei lá. Tá muito largado. Tem muita variação. Se a gente olhar na Ref ele não tem tanta variação. Buscarei algo mais assim, talvez. Tá bem mais sutil. É, tá bem mais sutil. Bem mais interessante. Aí o que eu posso fazer aqui, ó. Ah... Pronto. Resolvido. Pô, ficou bem melhor. Tava um bagulho mó zoado. Tipo, pô, às vezes a gente quer fazer uns esses negócios... Opa! Olha aqui, ó. Erro de... De Bevel, ó. Esse aqui é erro de Bevel, tá? Será que eu vou fazer meter um Eld aqui no meio? Mas, enfim, é o que eu tava falando que às vezes a gente quer fazer um bagulho tão... Diferenciado, cara. Que a resposta é mó simplinha, tá ligado? É só você tirar o Rognos ali que ele já dá uma... Estilizadinha. Mais interessante. Ninguém vai dar zoom nessa porra aqui também. Bom, só vocês, né? Ó! Eeeeeee! Então eu não vou arrumar isso aqui, não. Bom, tem algumas opções. Vamos ver se eu aumentar a quantidade de Bevel. É... Não arruma, não. O que eu poderia arrumar seria, tipo, 187. Também não. Bom, não vou arrumar, não. Olha lá. Vou perder tempo para arrumar um pixelzinho aqui, cara. Aí está de sacana, né? Crachou. Boa. Crachou, crachou, crachou. Terminar esse material. Terminar entre aspas, né? Terminar esse material. Terminar esse material. Agora são 18h39. Último salvador é isso aqui. Expline tudo aonde? Do... Affinity? Vi nada. Cara, no Affinity eu fiz pouca coisa ainda. Precisava explorar, mas... Na verdade eu precisava explorar a hora que eu precisasse. Crachou ou encrachável. Mas o bom do crachá ou encrachável, senhor Guila, é que ele é o recuperável também. Você esquece dessas coisas. Ele tem... Pô. É o maior recuperável de todos. Não adianta, mano. Não adianta o tanto que vocês falam de Blender aí. Não adianta. Ó, inclusive esse Rust está com muito detalhe. Tá com muito noise em cima de nós. Você consegue ver o micro do micro do micro. Esse aqui também seria o Rust. Entendeu? Deixa eu puxar esse... Geometry Clamp. Esticar até o talo. Beleza. Ferramenta 3D. Spline Tool de Website. Cara, eu testei um Womp. Womp. Entendi que eu estava brincando. É... Ontem. Estava brincando ontem. Até postei lá no Insta. Isso aqui é bem... Foda. Bem foda, bem foda. Tem vários tutoriais, várias coisas. Porra, olha lá o que esse cara faz. Isso aqui é tudo no browser, tá? Qualquer um com... Processadorzinho, qualquer coisa que... Quer fazer um modelo 3D? Pode usar aqui o Womp3D.com. Womp3D. Aí, cara... Porque isso aqui roda um server dos caras, tá ligado? Não precisa ter uma máquina super foda. Fala, José. Ah, um propósito... Aí, eu fiz esse patinho, ó. Cara, mó divertidinha. Tipo... Sei lá, você só vai adicionando e brincando. Que maneiro, né? Um pato... Pô, sei lá. Teria que puxar essa perna pra trás, né? Ele é legal porque ele tem um merge, assim, ó. Muito bom, ó. Ele é tipo... Não sei se seria voxel. O que que seria. Mas ele tem um... Tem um merge muito bom. Se a gente, sei lá... Add a shape. Aí, vou colocar aqui um cilindro. Ó. Conseguiu escolher um material. Sei lá. Metal aqui mesmo, vai. Um metal aqui. E... Essa parada dele aqui, muito bom. Que tem um... Good strength. É como se fosse um boolean. Union. Tá ligado? Um boolean union. Que se conecta. Se a gente mexer, ó. Olha que pica. Isso... É foda, viu? Isso aqui é muito bom. Ó. Ele meio que mescla os materiais. E mescla muito bem. Então, a gente pode adicionar um wrongness. Pra ele ficar mais suave, ó. Sei lá. Virou um... Um sapo. Um sapo, não. Um pato que guarda whisky. Tá ligado? Isso aqui é uma tampa. Pronto. Estilo Shrek nada. Esse pato tá bom, viu? Pato na hora. É... É... Muito bom. É... Então, ele tem esse good strength, ó. Que ele consegue meio que mesclar. Isso aqui é bem... Bem massa. Bem massa. Tem o boolean negativo também, ó. Se você aplicar nele, ó. Ele corta. Se quiser deixar duro, ó. Se quiser deixar só um bevelzinho. Eu não sei como que fica o export disso, ó. Isso aqui já é um pato pra guardar moeda. Cinzeiro. Cinzeiro, não. In... Como que chama? Que você põe incenso aqui. Cara, sei lá. Eu... Eu só peguei aqui e brinquei, né? Color grid. Lights. Eu posso adicionar lights. Spherical. Ah... Eu já nem sabia que dava pra adicionar luz. Eu achei que era só HDR, ó. Isso já começa a ficar mais interessante. Objetos. Download. Share. Record of Eitor. Share. Download image. Download 3D model. Ah... Compression or height. For print. Hum... Caramba. Isso é pica, viu? Entitário project as a mão no mesh. Separated mesh. Então ele exporta para 3D printing. Isso é foda, viu? Ah, ele não tem um... Ele não tem... Deixa eu baixar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Take a minute. Ele não tem o... FPX. Vamos ver se ele vai me dar um alerta de fazer o download. Se ele tá preparando. Se isso aqui carrega. Bom. Enquanto isso, vou tirar a água do jeito. Já voltei. Embora. people do jeito. Mais de vez também esse game de vida Father. Se ele vai ver a água do jeito. Se eleː achando. Quem é, foiное? Quem? Vamos, vamos ver. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto